Ok. É muito importante o teu primeiro namoro, mas é irrelevante no computo geral da tua vida. Ah, nem sempre. Mentira, primo! É mentira a brava, bro. Mentira, mano! O primeiro amor define muito a coisa sobre ti, bro. Isto é muito cliché o que estamos a dizer. Sim, sim, sim. A ideia é pegar no cliché e ir à frente. Posso? Autorizas-me. Eu hoje em dia não falo, tipo, assim, muito com pessoas fora do meu grupo de amigos. Tipo, não tenho grandes ligações fora do meu grupo de amigos. Então achas que se não tivesse expectativas não te desiludes? Sempre? Ah, mas também depois não vives, bro. Estás muito apático. Tens que não é daquele fogo na guerra. Raptas o Bessa e a namorada do Bessa. Não, tu mas contratas pessoas para raptar o Bessa e a namorada do Bessa. E a prank acaba com a namorada do Bessa. Aba um tiro nos cornos à frente do Bessa, estás a ver? E é tudo uma prank. Estás aí para o YouTube. O que eu estou a dizer é, a maior parte das pessoas, eu incluí, não temos a capacidade para não nos avaliar. E para tirarmos relações. Quer dizer, relações até tirámos, mas não tirámos tipo respostas. Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. A desilusão pode ser necessária à aprendizagem no global e a desilusão pode ser prejudicial também. As pessoas aprendem a ser machistas. Foi. As pessoas aprenderam a ser racistas. As pessoas aprenderam a fazer tudo de mal também. E não deixaram de aprender. Se não tivéssemos ninguém a educar-nos, iríamos ser todos muito mais diferentes. Iríamos aprender a ser... Se não houvesse um fator unificador como é a escola. Exatamente. Nós aprendemos, tipo, em Portugal, a história de Portugal. Aprendemos a perspectiva do português. Sim. Esta é a perspectiva do português. Ou seja, a tua história é escrita por ti. Nós tínhamos que transcrever a correspondência interna de uma companhia de diamantes de Angola. Nos anos 20. O registro diário escrito pelo responsável de determinada mina sobre o que é que se lá passava. Como vocês podem imaginar, aquilo é das leituras mais racistas que eu já vi. Esta parte da sociedade que é maluquinha, estás a ver? Já acertou em algumas coisas. Muitas já falhou. Mas já acertaram em algumas coisas. Ou seja, eu acho que... E os sucessos são sempre mais publicitados. Sim, mas eu acho que... É isso, é isso, bro. Precisas do que eu estou a dizer? Tipo... Já vieram com merdas sem cabimento. Obviamente já acertaram em algumas coisas. Pum, 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 pum. Vinha da casa à frente do meu vizinho. Ou seja, alguém estava a assaltar a casa do meu vizinho. E tu de repente reparas o porquê daquela rua ser uma rua de alcoviteiras. Estás a ver? Está tudo na janela. Tudo na janela. Estás a ver? Então começa tipo... Estou só eu tipo... E os cais... E depois de repente estavam tipo as velhas todas. Estás a dizer... Por favor, que ninguém se pegue durante este podcast. Um cabelo desgraçado é para ficarmos a bater o meu mal. Vou ficar a cozinhar aqui. Eu acho que já sei a resposta, Bessa. Por isso vou perguntar ao Carlos. Pergunta. Também já sei. É Evergreen Rihanna. O quê? Celebrity crush. De infância? Sim. Tem aquela adolescência. E a Rihanna. Eu também tinha uma panquinha. E já aqui disse que... A minha mãe disse que eu tinha pela Esmeralda. Do... Do Crosi Quasimodo. Exatamente. Do Corcunda de Nota de Ano. Mas eu não me recordo. Interessante. Mas uma escolha interessante. Sou sincero. Percebo mais a Esmeralda hoje em dia do que a Megara. Megara Fox? No meu gosto. A Megara. Ah. Ou o Interesse Amoroso do Hércules. Ah. Ok. Eu acho que é mesmo o traço. O traço. É se acarregado. E aí tem aquele queixo mesmo definido. E a Esmeralda é demasiado dondoca para mim. Está demasiado bem desenhada. Ah. Ok. A hora eu gosto delas sujas. E a personalidade. Eu estava a falar também em termos de personalidade. Ah. Não me lembro. Eu cantava. Eu me lembro bem da Esmeralda. Mas sabes que eu tenho um problema com gajos que começam a cantar de nada. E a Esmeralda tinha que cantar de nada. Nada começava a... E a Megara também. E se o meu par for ele mesmo. Pois é. Mas isso é catchy, bro. Agora de repente... Então agora é pelos gostos musicais também, não é? Ah, imagina que estás com uma rapariga com a tua namorada. E de repente ela começa a cantar. E de repente ela começa a cantar. E aparece elefantes e confetes. E tu de repente já perdes completamente na discussão. Então imagina se fosse com a Pequena Sereia, bro. Tubarões e golfinhos e caralho. Ah, mas Pequena Sereia, isso é exofilia. Mas ela fora d'água, ela tinha pernitas? Mais ou menos. Ela fora d'água tinha pernitas? Não tinha sempre. Tu não tinha? Tu não tinha? Ela fora d'água tinha pernas. Ela apaixonou-se pelo príncipe. Pois apaixonou. Pois ela ia. Depois o príncipe deu-se para ela e disse... Mas espera, ela tinha sempre. Então porquê que ela não ficou simplesmente com o príncipe cá fora? Olha, eu nunca vi. Porque ela gosta de atoladas em piscinas. Mas está bem. Mano, eu nunca vi a Pequena Sereia. Ariel? Ariel. Nunca vi. Também é tchichica. Quer dizer, deve ter visto parques. Ai, é anisofilia curta, afinal. Desculpa, diz isto aí. Deve ter visto parques porque me lembro, por exemplo, da Vila. Daquele caranguejo, meu. Lembro dos companheiros dela, exatamente. Mas não tenho essa memória. Para mim, aquilo sempre tinha sido uma história triste. Porque nenhum deles... Não é tipo Shrek. O beijo do verdadeiro amor transforma a Fiona. Não, é que ela é uma chunga. Claro que está. Eu acho que ela não tem sempre pernas porque senão ela ficava simplesmente com o príncipe. Foi, não sei. Ela não podia ter sempre pernas. Por isso é que ela teve que lutar com a Vila. Isto é muito ignorante da nossa parte. Não sabemos como é que é que ela acha que é na Sereia. Ah, o Bruno é ignorante. Há muitas versões da pequena Sereia, por isso. Ah, mas não sei. Mas eu, por acaso, acho que o Shrek é um... A ideia do Shrek é completamente desfasada da realidade. Porque a Fiona, ou Fiora... Fiona? Fiona. Tipo, era uma princesa, está-se bem? Estás a ver? Tipo, não faz... Imagina. Eu dava swipe right, mas não dava o super. Estás a ver? Eu estava super like. Tipo, está-se bem? Beija um Brutamontes e fica Brutamontes. Estás a ver? Sim. E eu acho que isso aí não é o verdadeiro amor. Então. Isso aí é transformar uma coisa... Ou seja, é tu fazeres mudar uma pessoa, ou seja, a Fiora, Fiona, aquela imagem bela, podemos ir ao belo não físico, mas ao belo metafórico, e há o beijo do verdadeiro amor, e vamos pôr muitas aspas no verdadeiro amor, e ela torna-se um ogre. Uma imagem feia. Isso. Eu percebo onde estás a querer ir, acho eu, mas isto não é como a história da princesa e do sapo. Para não? É o beijo que faz com que mude. Aquilo era uma profecia. Não é porque isto vai acontecer, algo se vai suceder. É. Neste momento, no momento em que isto acontecer, seja sobre que forma for, transformação. Mas para uma coisa negativa. Liberdade. Que ser ogre é ser líbero. Naquele caso, então... Naquele caso não têm que responder às regras humanas. Então não têm, bro, as pertencem a uma sociedade, mas têm que respeitar as regras humanas. E há regras humanas. Mas há aquela rainha, não é, a princesa? Mas também são regras fictícias. Pois. Pois estiveste um dragão a pinhar um burro. Pois, e ela estava numa torre isolada. Pelo dragão. Sim. E como é que comia? Como é que comia? É que o dragão não estava lá para cuidar dela, não é? Por isso é que eu acho que o pessoal que trabalha no UR tem que ser melhor pago. Olha o que era. Usar o Shrek como argumento para o aumento. Está o IVA, recebe uma... Tens que ir ao KFC e tens que ir para os caralhos e estar com um dragão para entregar meia coxinha de frango. Olha o meu menino. E depois tinha que ir, se não recebeu uma estrela e estava a fudir. Depois de duas estrela e vais o caralho, bro. Meia coxinha de frango. E aquele monstro de gengibro gigante do Shrek? Não é gengibro, era de pequenino. Ah, mas ele primeiro é pequenino. Não, mas depois ele fica gigante. Não, mas depois ele fica gigante. Ou é no primeiro ou no segundo, no final do filme. Por acaso é fixe ver esses filmes, mas principalmente filmes como o Shrek que têm sempre assim toques mais adultos, vamos pôr assim. Procuram também apelar aos séniores. Sim, aos séniores, através de um tipo de humor um bocadinho mais rasgado, certificando-se que a camada júnior fica um bocado à toa. Não esquece que era o Eddie Murphy que fazia o Shrek. Para a voz de não era Shrek, era do burro. Sim, mas não escreveu. Era do burro. Era do burro. O Eddie Murphy era do burro. Mas a dobragem em português também é icónica. O homem queque. Não sei, mas... Ah, não, mas a tradução, o homem queque é lindo. Sim, imagina, eu já vi o Shrek em português e em inglês várias vezes e prefiro a versão portuguesa. Faz mais sentido que isso. O burro! O burro! É culturalmente mais próximo. E atenção, Shrek, tem uma excelente analogia com cebolas. É verdade, eu uso isso imensas vezes. Tu és como uma cebola, tens camadas. Várias camadas. Pois elas fazem-te chorar. Consoante as camadas vais tirando, vais conhecendo a pessoa e começas a chorar mais. Achas que é essa a regra da vida? Acho que sim. Acho que quanto mais conheces alguém, mais desíldo e ficas. Não necessariamente. Ficas, 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 ficas. Tu também te habituas às camadas que vais retirando? Podia haver um botão tipo rewind que tu tiravas a camada, não curtias e pousavas por cima e nunca mais te lembravas disso. Mano, imagina. Tu estás a descascar uma cebola, a cortar uma cebola e a tua analogia assume que a cada camada choras menos. Choras mais? Choras mais, desculpa. Mas também é possível que a cada camada choras menos. Pois. Porque já te habituaste. Ou porque quanto mais conheces a pessoa. Claro que isto é mais raro, mas porque quanto mais conheces a pessoa, se calhar não tem assim tantas coisas que vão desiludir. Muito pelo contrário. Não precisas ver tudo pelo lado negativo. Não precisas ver tudo pelo lado negativo, mas tudo tem um lado negativo. Tudo tem. E é um bocado ingênuo não reparar nisso. Não, mas atenção. Eu comecei por dizer isto que são situações mais raras. Ou seja, partilho 90% da opinião do que tu disseste que normalmente te vais desiludir. Se bem que desiludir-te com pessoas é por tua causa. Tu é que pões as expectativas nelas, exatamente. Elas podem te adravar em algumas expectativas. Mas tu é que te deixas manusear por elas. Então achas que se não tiver as expectativas não te desiludes? Sempre, sempre. Ah, mas também depois não vives, bro. Estás muito apático, tens aquele fogo na guerra. Sim, eu concordo, mas achas que é assim? Achas que basta não pôr expectativas nas pessoas e nunca te vais desiludir com ninguém? Se não tiver expectativas em relação a nada, nunca te desiludes? É verdade, eu concordo. Mas depois também é chunga? Não é? Bro, ter expectativas em relação às coisas é o que te mantém ligado às coisas. muitas das vezes. Sim, eu concordo. É tipo, tu tens expectativas em relação ao trabalho novo, em relação a uma chaba tão chaba que arranjaste em relação a isto ou aquilo, estás a ver? São estas merdas que te mantêm tipo chitado. Sim, eu concordo, concordo. E poucas coisas te chitam hoje em dia. Diz-me coisas que te chitam hoje em dia, que te fazem ficar ali mesmo tipo chitado. E não é chitado, tipo ao feito, é tipo chitado. Eu percebo o que queres dizer, e é verdade, tens razão. Poucas coisas hoje em dia... É a expectativa. Ora, tu curtes muito o desporto, a expectativa da próxima época. Sim, sim, eu sei. Por exemplo, que te dá essa alegria. Mas já estás a fugir. Porque expectativa cria desilusão. E o que tu estás a dizer... Isto é um clichê que estamos a dizer. Sim, sim, sim. A ideia é pegar no clichê e ir à frente. Posso? Autorizas? Autorizas? Mas a desilusão não é necessária à aprendizagem? Também acho que é. Não achas que é mais fácil as pessoas aprenderem depois de se desiludirem? Não creio, eu não gosto muito dessa ideia. Isso é uma ideia muito derrotista. Não acho que sim. Não é uma... Conformista. É uma ideia assim que é. Tu aprendes desiludindo-te. Mas quando tu tens, tipo... Mas se tu tiveres meio... Se tu na vida inteira tiveres 50 coisas que te chitaram... Se tu é sério, mesmo a sério. Mesmo a sério. Se tu te desiludires com uma coisa, provavelmente naquela linha, estás a ver naquele parámetro, nunca mais te vais desiludir. Ou seja, nunca mais vais ter nada que te chite. Por isso, tipo, é simplesmente um... É o finalizar de uma experiência humana que tu tiveste. Mas isso é perspectiva de ti, para ti, na tua aprendizagem pessoal? Numa aprendizagem mais coletiva. Como é que as pessoas aprendem? Criando expectativas, desiludindo. Tens um exemplo, um grande exemplo disso agora a ocorrer, que é no Sri Lanka. Já ouviste? Falo de Sri Lanka. Sri Lanka nos últimos dias. Não, não, não. E tu, Bessa, já ouviste? Mais ou menos. Eu não sei porque é que isto não se fala. Porque quando são protestos de uma dimensão nacional como aqueles que vão ser... Ah, os bacans foram tomar banho na piscina. Por exemplo, sim. E depois há memes a partir disso. Mas aquilo é muito mais cheio do que os memes. É muito mais cheio do que os palermas que entraram pela Casa Branca a 6 de janeiro. É um povo a fazer uma revolução. Por alguma razão são protestos. Mas aquilo é o povo a tentar fazer uma revolução. O presidente não se demitiu. Eles mandaram-no fora. Foi muito bem. Pronto. Pela desilusão constante. Entende-se? A frustração é que dá aprendizagem às populações, por exemplo. Nível coletivo. Mas indo diretamente ao paralelismo. A expectativa, seja qual ela for, uma visão de futuro, que é isso que a expectativa é. E depois quando o futuro chega, está abaixo da expectativa. Quando é que sucessivamente fraudado, cria sentimento de desilusão. Eu acho que é difícil tu pensares. Podes só aprender na tua vida sem desilusão. Não, tu podes aprender. Mas não é uma coisa que tu devas. Mas eu perguntei se é necessária a aprendizagem. Pode ser uma componente. Não é a única componente da aprendizagem. Só aprendes quando desiludes. Não é. Não é isso. Mas acho que é mais fácil até porque te apercebes em que é que arraste. Quando te apercebes. Sim. Quando tens a capacidade de ver a tua evolução. Também é verdade. Também é verdade. O que tu fazes. Sendo que eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas. Não tenho. Eu incluído. Não tenho essa capacidade de olhar para as coisas e dizer. Eu aqui fiz isto e aqui devia ter feito isto. Eu aqui fiz isto e devia ter feito isto. E mesmo que ache isso, provavelmente o resultado final iria ser uma desilusão na mesma. Estás a ver? Tu não tens... Não é como tu... Não é um programa. Ou seja... Faço isto, tenho isto. Não existe ressentimento para ti. Existe. Quando olhas para trás... Porque tu raramente tens uma percepção imediata quando te desiludes. No nível individual. Certo? É uma coisa que te vais a perceber. Às vezes é logo ou três vezes demora. É logo? Às vezes é logo ou três vezes é logo. É demora. Qual é que é a generalidade das vezes? Sei lá. Pode dar um exame. Se dá um exame. É logo. O sentido de desilusão. O sentido de desilusão. Quando fizeste o exame ou quando recebeste a nota? Ah, quando recebi a nota, sim. Pode ser logo o sentido de desilusão. É momentâneo. Estás a ver? Sei lá. Uma namorada acaba contigo. É um sentido de desilusão momentâneo. Se foste tu acabar com a namorada, se calhar é um sentido de desilusão que vai aparecer. Mais tarde, é isso que eu estou dizendo. Estavas a dizer que eras incapaz desse tipo de raciocínio. Não, não, não. Acho é que não sei se diretamente se aprendo alguma coisa com isso. Eu gostava de achar que sim, mas não há nada na minha vida que prove ou que me mostre que eu aprendo com as desilusões. Percebes? Eu posso saber aprender a lidar com elas. Mas de certeza que já tiraste aprendizagens de desilusões que tiveste. Ah, mas de alguma vez as muitas têm prática? Algumas vezes... Eu acho que sim. Diz-me lá, dá-me um exemplo. Eu acho que contigo ou comigo? Contigo? Comigo? Sabe, imagina. Eu hoje em dia não falo, tipo, assim, muito com pessoas fora do meu grupo de amigos. Tipo, não tenho grandes ligações fora do meu grupo de amigos. E isso tem um motivo. Tipo, porque quando o fiz, tipo, houve certas coisas que eu não curti. E... Não, 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 não. Houve. E isso que gerou certa desilusão em algumas coisas. Tipo, ao não me abri tanto com outras pessoas, previno desiludir-me. Tipo, lá está, não estou a pôr expectativas nas outras pessoas. Mas se não, não, mas lá está, tu me... Isso foi uma aprendiz... Isso é uma aprendiz... Eu reconheci uma coisa que me, de certa forma, em algumas coisas, me trouxe-me pior do que melhor. Estás a abdicar de coisas boas também? Não, porque hoje em dia já consigo controlar melhor isso. Hoje em dia lá está. Foi uma aprendizagem. Tipo, não foi uma coisa também momentânea. Eu não percebi tudo aquilo no momento. Não chegou um ponto da minha vida e eu tive uma... Apareceu, não apareceu aqui uma lâmpada a dizer, olha, isto faz isto. Foi um processo contínuo. Mas eu acho que... Mas lá está, por isso é que... Estavas a dizer que havia desilusões momentâneas e desilusões que demoram mais tempo a perceber. Densas, acho que quase toda a gente consegue perceber o que é que está mal e tentar cortar. Nem que seja, lá está, uma coisa rápida e repentina ou que lhe demora mais tempo. Mas eu acho que a desilusão é uma palavra muito forte. E aí estamos a confundir desilusão com outra palavra qualquer. A palavra é muito forte. Ah, bro, eu não me lembro, eu não tenho assim cinco momentos na minha vida que me desiludi. Não. Tipo, a sério? Não, mano. Não estou a dizer só contigo. Estou a dizer contigo ou com outras pessoas? Não, bro, eu não tenho. Ok. Tu tens... A desilusão... Não, acho que é uma palavra muito fodida. Tipo, desilusão. Tu tens... Mais que cinco vezes. Desilusão. Tipo, imagina... Não sei, mas eu também... É uma palavra que recarreta muito sentimento e muito significado. Mas eu também acho que sou um bocado insensível à desilusão. Se calhar porque... Eu estava a pensar nisto esta tarde e achava que vocês iam gozar comigo. Porque eu lembro-me de ter uma grande desilusão aos 13 anos. E eu parti daí. Ah, bro, não. Isto eu compreendo. Eu tive uma grande desilusão aos 6. E lembro-me bem dele. Por isso, tipo, não... E tu refletes sobre isso? Na altura, não. Hoje em dia, sim. E lembro-me como é que eu me sentia na altura. Isso. Tenho a certeza de como é que eu me senti no momento. Pronto. E eu tive uma desilusão... Mas é uma cena estúpida. Não é uma desilusão que deve ser séria. É uma aprendizagem para a vida. Ok. Entendes? E acho que isso me fez... Eu estou a falar, atenção, de uma namorada que acabou comigo de surpresa. Ok. Isso é na mesma infantil. E na altura... Eu sei que não. Eu sei que o que estás a falar é muito mais sério. Mas o que me levou a refletir imediatamente sobre isso foi a estupidez que era sofrer daquela forma, neste caso, por amor. Por uma coisa que nem estava sedimentada. Ok. Ok? É muito importante o teu primeiro namoro, mas é irrelevante no computo geral da tua vida. Ah, nem sempre. Mentira, primo! É mentira a bravo, bro. Mentira, mano. O primeiro amor... Defina muita coisa sobre ti, bro. Eu acho. O primeiro amor... Não, não, não. A primeira relação. A tua primeira relação define... Calma. Isso é a tua primeira relação certa. Calma, calma, calma. Eu estava a falar de fatores exógenos. Hã? Ok? Não é o... Fatores de fora. Fatores que estejam fora. Estás a... Eu acho que é este problema do Chico. Fora. Fatores de fora. Porquê? Fatores externos. Fatores externos. Pronto. Mas não, mas é exógenos por uma razão. Que tem origem externa e que tu interiorizas. Entendes? Eu tinto isso. Ok. Pronto. Com isto, já me pergunto. Não, tinhas fatores... Porque é uma ilusão, tem fatores de fora para... Pronto. Não é necessariamente aquilo que eu estava a dizer, que não era importante no computo geral da tua vida. É na forma como tu vais refletir. Porque podes ter experiências muito mais importantes. Ou seja, há uma série de episódios, para a generalidade das pessoas, isto é sempre uma generalização. Há uma série de episódios na vida que são muito mais importantes do que o início ou o fim ou um dia específico do primeiro namoro. Não é uma coisa da qual tu lembras. Ah, sim, sim. Nisso concordo, mas acho que a primeira relação é muito importante. Sim, mas eu estava a falar do processo reflexivo em ti. E quando tu estás a fazer aprendizagens ao longo da tua vida, tu não pensas. Pô, não, não pensas nisso. Não pensas nisso. Não, nem te lembras, é cagativo. Tipo, a generalidade das pessoas, depois, tem relações passionais muito mais intensas e que valoriza mais. Né? Há muita gente que tem primeiras relações intensas e que são aprendizagens para a vida. Não nego isso. Mas a generalidade das pessoas não as correga para o ciclo. Não, 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 não acho que, não, 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 eu não digo isso. Tipo, acho que é isso que disseste antes. Tipo, no dia-a-dia ninguém está, tipo, no dia-a-dia também acho que ninguém está a fazer grandes throwbacks à sua vida e a pensar. Mas, tipo, quando o fazes, ah, não lembras-te de situações do teu primeiro namoro. Pelo menos eu não me lembro. Tipo, certamente vocês não se lembram. O que eu creio de estabelecer é que é isto. Eu lembro-me. Que é que tu pensas constantemente em coisas do teu primeiro namoro? Não, mas lembro-me. Sim, mas não... Eu não estava a ouvir-nos. Pois, mas, tipo, quando estás a refletir sobre a vida não vais buscar esses momentos. Ou é uma coisa que tu fazes... Não, não, não é. Ah, mas é isso. Não estás, tipo, aí, tive um dia mesmo chato, preciso mudar a minha vida, deixa-me pensar o que é que eu fiz para trás. Aí é não sei das quantas. Estás-me a buscar até para aquela bonitinha de noite, estás a ver? Que é o momento que eu passei? Ah, não sei o que é que eu vou buscar. Ah, está bem, sim, mas isso é um caso super específico. Pois, não é para fazer, para reavaliares a tua vida. Sabes que às vezes empinhentas reveladoras... Já sabemos, empinhentas reveladoras. Durante nunca. Hã? Durante nunca. Sempre depois do orgasmo. Aliás, o Peter, o Peter Castro disse aqui, escreveu há uns tempos no Dr. Love uma coisa do género e tinha toda a razão. Tipo, não há nada, não há nenhuma decisão melhor tomada do que barriga cheia e saco vazio, acho que eu... Concordo, concordo com isso. Acho que era assim. Concordo com isso, porém... Às vezes não acontece. E tomas uma decisão importantíssima da tua vida, do pré-orgasmo. Não, não... Mas durante... Já está durante... Já refleti sobre a primeira namorada. Não, não é só a primeira namorada, porque a minha primeira namorada era canalha, broso. Era canalha. Tinha para aí 14 anos. Estás a ver? Sim. Mas foi... Mas influenciou muito o meu comportamento com as mulheres, até hoje. Como assim? Ah, ok. Compreendo. Foi uma desilusão? Não, não foi. Algo te desiludir. Foi relaxadíssimo. Ok, então. Como é que influenciou? Porque a forma como me ensinou a tratar de pessoas, que se calhar eu se fosse essa outra pessoa, se calhar eu tinha tido uma atitude que tive, estás a ver? E a pessoa não dizia nada e podia continuar de ter. Mas como ela te chamou a atenção... Chamava-me a atenção em algumas coisas. Mudou muito a minha forma de estar, a forma como eu lido com mulheres. Ok. Estás a ver? Tipo... E a mesma forma como eu lido com algumas coisas, porque, bro, se tu vives uma paixão... Tu te falaste de há bocado, eu não concordo nada, Chico. Uma paixão com 13 anos, estás a ver? Puto, move montanhas. Move montanhas. De cá adiante tu estás no outro lado qualquer. Na altura. Mas tu avaleias as situações consoante os sentimentos que estiveste na altura, não é depois. Oh, Castro, mas repara. Na altura senti essa avalanche. E depois percebi que aquilo era algo que era irrelevante para mim. Entendes? Mais tarde. Sim, mas eu estou aqui a falar que tem todo um processo... Sim, mas eu queria era falar sobre... Tu não podes, tipo... Tu não podes é desvalorizar os sentimentos que tiveste quando tiveste, porque se dá algo... Desvalorizas de acordo com o meu grau de maturidade. Bem... Então pronto, olha. Então para isso não valeu quase nada. Oh, Castro. Imagina uma criança que está numa loja de brinquedos a chorar porque quer o brinquedo. E a mãe diz que não. É legítimo. Aquele sentimento é legítimo naquele momento. Qualquer sentimento é legítimo em última análise. Ok? No entanto... Quando tu vais avaliar, se tu te recordares desse momento e fores tua pessoa, vais avaliar... Não vais pensar que tinhas razão como achavas que tinhas naquele momento. Vais validar aquele sentimento. De uma maneira que provavelmente tu vais emular mais tarde. Vou dar este exemplo. Tu fazes uma prank as youtuber? És tipo o Sarkezius? Tu fazes uma prank ao Bessa? Em que combinas com a namorada do Bessa? Estás a ver? Sim. Raptas o Bessa e a namorada do Bessa. Não, tu mas contratas pessoas para raptar o Bessa e a namorada do Bessa. E a prank acaba com a namorada do Bessa. Aba um tiro nos cornos à frente do Bessa. Estás a ver? E é tudo uma prank. Estás aí para o YouTube. Ei, bro. What the fuck? Não, porque eu já vi. Já vi uma prank assim. Estás a ver? É tudo fake. Porque ele não existiu. Aquela pessoa para ficar traumatizado para o resto da vida. Mas pode. Claro. Claro. Mas tu, ah, pensas, ah, mas já era falso. Não aconteceu? Já. Ok, isso era uma situação. Mas o que tu vivi este, bro? Estás a ver muito marado. Amém. Porque é marado. É uma prank. Eu não estou a avaliar a situação de vida. Eu não estou a avaliar o que está fora. Estás a confundir. É falso. Ali, isso, repara, isso é uma situação vida ou de morte. É completamente distinto. Mas era falso. Era uma prank. Não importa se é falso ou não. A minha relação era verdadeira naquela altura. Porque a tua relação e o teu sentimento naquela altura era verdadeira. Era sim, senhor. Mas eu estou a analisar o meu sentimento de acordo com as minhas reações. Porque também são coisas sobre as quais tu podes refletir. Será que reagi bem? Será que agi bem? Será que pensei bem? Porque aí é que entra toda a tua psique. Isto não é um jogo de soma zero. Olhem, no fim, dá uma conta redondinha. Eu acho que é mais isso. Não, não é. Eu acho que é, bro. Mas o que é? Tu reages? Tens as tuas reações? Acabaste tudo. Sim. Por isso é que tu hoje em dia reages cada vez menor com as coisas. Por isso que hoje em dia tu reages com muito menor entusiasmo. Reages com a maior parte das coisas. Por quê? Porque já as passaste, já as viveste. Já as viveste. Já as viveste de uma forma que as coisas a gente nunca mais vais encontrar. Certo. Porque a generalidade das pessoas vai fazer essa aprendizagem por pequena que seja. Estamos aqui a falar de relações, mas não precisa ser uma coisa tão complexa. Pode ser só que horas é que gostas de comer. O que é que gostas de comer. E aprendes o que é que é. Fiz para ti ou não. Não vou àquele sítio. E tudo isto é, a criação de expectativas, é a detecção de padrões. Correto? Portanto, se tu vês algo próximo, como já fizeste a reflexão, aprendeste, isso deixa de ser tão importante. É exatamente o que eu estou a dizer. Ao longo do tempo, vai deixando de importar. Mas é por isso que as momentos existem, que tu não podes escondê-los, que é para tu poderes teletransportar por esses momentos de vez em quando. Mas eu perguntei se a desilusão não era necessária a aprendizagem. E é esse processo de aprendizagem, da auto-aprendizagem, que eu acho que é importante ter desilusão. Não sei se é importante ter desilusão. Porque eu acho que o sentimento... Porque se não, se foda-se, se não, quer dizer, é aquela coisa, ah, eu tentei estudar para isto, não consegui, bro, pronto, é uma aprendizagem, pá, olha, aprendeste Está próximo a estudo? Não, não foi outra coisa qualquer, tiveste a relação que correu mal, pronto, para uma aprendizagem. Mas o que é que tu, de facto, aprendestes com isto? A minha questão é, o que é que tu aprendeste? Já pensaste para pensar, ah, eu aprendi isto. Sim. Eu não. Não, não precisa... Atenção, atenção. Não precisas estabelecer no papel. Há quem faça, há quem escreva diários e tudo mais, com esse tipo de aprendizagens, agradecimentos, etc. É uma prática até bastante saudável. Eu gostava de ter capacidade para fazer, vamos pôr assim. Não sinto. A questão é, tu vais fazendo essas aprendizagens no sentido em que detetas o padrão, ok? E depois vais ou não aproximado. Se a desilusão faz parte desse processo, correto? Tu tiras a desilusão da tua vida e agora retira da tua vida e da vida coletiva, porque a aprendizagem eu acho que é inegavelmente um fenómeno coletivo. Sim. Nós vamos aprendendo também vendo, lendo, o que for, não é? A todos os níveis. Retira isso. Achas que é possível, sem uma criação de expectativa, que depois é defraudada, que se aprenda coletivamente, não estou tanto a falar, por exemplo, o método científico contraria isto. Eu estou, por isso que estás a dizer, eu concordo. O que eu estou a dizer é, a maior parte das pessoas, eu incluí, não temos a capacidade para não nos avaliar e para tirarmos ele ações. Quer dizer, ele ações até tirámos, mas não tirámos, tipo, respostas. Percebens? Atirámos, tipo, aconteceu assim, não devia ter acontecido, mas não sabemos, tipo... Não temos a certeza. Não temos a resposta. Não é garantia de que não dares aquilo, as coisas iam dar um resultado diferente. Ou seja, tu podes, tipo, vou dar este exemplo, estava-te a falar e pensam-se, tipo, no reino animal, estás a ver? Um leão, o primeiro leão que se lembrou de meter um porco-espinho na boca, a minha Nossa Senhora, ficou tudo, cala a boca, estás a ver? Sim, mas olha... Então, essa cena passou para os outros leões, e agora os leões já não comem porco-espinho. Mas por métodos diferentes. Sim, mas é isso, tipo, o amor, nós temos essa definição de amor porque há pessoas que sofreram, que se desiludiram, mas que conseguem expressar isso por palavras muito bem, escritores, músicos, o que seja, estás a ver, conseguem pôr isso por palavras. Então, muita da nossa definição de amor vem daí, eu não tenho dúvidas, estás a ver, que vem de terceiros. Ou seja, aquilo que eu vivi de amor foi-me incutido por terceiros. Por terceiros, sim. Percebes? Certo. Pronto, eu concordo com isso, concordo que nós como humanidade funcionamos todos por... É por seres com mais capacidades. Mas foi isso que te ensinou? Foi isso que te criou expectativas? Isso criou uma expectativa, exato, que depois possam não ter desiludido. Mas as desilusões são o que vai filtrar, o que tu vais retirar dessas aprendizagens ou não? Sim, mas em última instância, tipo, a minha maior desilusão, das vezes sempre, eu não sei dizer o que é que eu fiz mal, ou o que é que aconteceu de errado. Mas eu tirei a relação, tipo, ok, eu sei o que é que não devo fazer. Mas, quer dizer, não é isso, eu sei porque é que isto até pode ter corrido mal, mas eu não sei explicar o porquê, prático, ou seja, eu não aprendi nada. Eu aprendia que, neste caso em específico, não resultou, mas se fosse, se calhar, com outra pessoa ou noutro ambiente, resultaria. Ou seja, eu não te consigo dizer que aprendi com aquela desilusão. Sei que me desilusi, e isso obviamente mexeu comigo e mudou-me como ser humano, mas eu não posso dizer que fui por causa disto, ou eu mudava por causa disto. Isso é que acho que é, tipo, tu aprendes, se calhar tu aprendes. Imagina, quando tu foste, olha, quando tu foste ao psiquiatra, para ele te dizer o que é que tu sentias, estás a ver? Isso é uma análise prática da coisa. É tipo, tu dizeres, Francisco, tu tens isto aqui e aqui, estás a ver? Tu para mudares isto tens de fazer isto. Certo. Se tu não tens, tipo, sei lá, se tu... Se tu não tens, assim, uma coisa tão in your face a dizer-te o que é que é, aquilo que tu sentes e porquê é que estás a sentir isso e o que é que devias fazer para não sentir isso, tu não vais, estás-te para as aranhas. Estás às aranhas, pois tu não tens nada que possas, eu pelo menos falo por mim, eu não tenho nada que possa pegar em concreto a dizer, é por isto. Não, é por vários fatores, que depois culminaram naquela situação. Por isso é que eu acho muito bem quando se dizem que as pessoas devem ir ao psicólogo, devem falar com alguém que tivessem a ver, porque eu estou a falar de uma questão tipo, mais generalizada, não sei se concordas comigo. Porque lá está, é tipo, é tu teres alguém a dizer-te, é mais, estás a sentir isto por causa disto. Se tu não tiveres ninguém a, tipo, a direcionar-te... A racionalizar. A racionalizar. A racionalizar uma emoção, tu vais andar-te ao teu perder. Mas é isto, para mim é fascinante, que isto é a desilusão, é a ligação da tua parte mais cerebral com a emocional. Chibirelias. Pausa para cerveja fresca, retomamos dentro de momentos. Já agora que aqui estão, há algum tempo, façam like, se estiverem a ver no YouTube, e adicionem aos favoritos do... Subscreve. Exatamente, do Spotify, tem também um mais onde podem escolher especificamente este episódio. Sim, mas continuo o que estávamos a dizer. Que a desilusão, para mim, é fascinante. No sentido em que é o cruzamento da racionalidade com a emotividade. No sentido em que é muito racional, há umas pessoas mais do que outras, mas no geral, estou a falar em abstrato, é muito racional tu projetares o teu futuro. Certo. E como é que tu fazes isso? Com recurso ao passado. Detetas padrões? Pois. Ou ao passado dos outros. Ao passado, isto é abstrato. Isto é abstrato, o mais abstrato possível. Não precisa ser tu. O ser humano projeta o futuro, com recurso aos padrões reconhecidos no passado. Seja eles quais forem, a tua história de vida, a história escrita, a história alternativa, arqueologia, não importa. E projeta o futuro. Isso é uma atividade muito ligada ao racional. Mas os seres humanos colocam, além de que o futuro é imprevisível, os seres humanos colocam expectativa naquele resultado no futuro. Sim. E faz parte, quanto a mim, falhar nessas previsões para motivar. E a motivação é uma coisa muito emocional. Sim, mas a motivação, mas a motivação, mas tipo uma desilusão pode trazer para muita gente motivação e pode trazer para outras pessoas uma falta. Sim, a motivação pode ser um leque de coisa. Uma espécie de desistir. Exatamente. Por isso é que eu acho engraçado. Por causa que tem esses aspectos diferentes? Ah, pois. Estava também a falar, estava a pensar que um psicólogo, um psiquiatra, mais psicólogo se calhar, é tipo uma curadoria. Ui. Curadoria, o que queres dizer? Sim. Sentimentos humanos. Vais a ver? É como teres um snob da merda, olhar para um quadro do Pollock e dizer o que é que isto quer dizer. Certo. Estás a ver? Eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo... Não sei se tem experiência suficiente com profissionais de saúde mental. Não tenho, só tenho. Eu quero a Maconara mais novo. Essas coisas já não contam muito, mas não. O que não? Eu vou passar para o teu presente. Era só uma laranja. Ok. Boa laranja. Não sei. Eu percebo o que é que estás a dizer. São dois espectros diferentes. São duas coisas totalmente opostas que culminam numa coisa só. Mas vamos tentar este exemplo. Eu não sei se aconteceu. Não sei se aconteceu. Não posso estar a prever isto. Tipo, vamos a uma pessoa super motivada, em que se calhar uma desilusão dele era algo que era tipo um combustível, estás a ver, para a vida. Podemos ir tipo ao Kobe, não é? Por causa da mão amantala, que vocês falavam sempre, que era uma coisa que ele motivava a ser ele próprio. Se calhar foi por uma desilusão, porque estava a jogar mal no jogo. Não sabemos. O que sério estás a ver? Estamos a falar de atletas de alta competição, que vivem aquilo, aquela vida deles. Isso deu-lhe, vamos, só dou este exemplo, não quero que seja verdade. Isso deu-lhe, tipo, a motivação para ser o melhor, para crescer como um atleta. Mas também era um campo muito específico, é um campo que envolve competitividade. Pois, e só... Sim, mas agora eu vou dar este exemplo. Imagina que o próprio Kobe, estás a ver, vinha, havia uns copos a mais, ia buscar o filho ao infantário e tinha um acidente, a filha morria. Mas dizia-lhes um do caralho. Tipo, estás a ver o nível de... É diferente, tipo, acho que há certas desilusões que podem acabar completamente com a vida da nova pessoa. Pois podem. E que há outro... Imagina, tu podes ser a pessoa mais motivada de sempre e que até te motivas com as próprias desilusões que tens, mas que pode apanhar uma que tu fode pelo autor. Mas... O que foi a questão? O que foi? Eu estava... Imagina. Pode apanhar uma logo de foto. Desculpa, eu estava a rir-me do meu próprio pensamento, não foi... Até pode ser uma coisa mínima. Tipo, até pode ser só, olha, uma coisa mínima, mas que no dia em específico foi o suficiente. Há muitos que lesionam-se, têm uma desilusão e nunca mais são os meus. Ah, ou matam-se. Ou matam-se. Mas aquilo que eu queria dizer é que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. A desilusão pode ser necessária à aprendizagem no global e a desilusão pode ser prejudicial também. Ok? Ela pode ter duas facetas, porque pode ter características distintivas. Eu não estou aqui a dizer que a desilusão é sempre uma aprendizagem. Não, deixa de ser sempre. Pode ser, pode ser. Estavas a dizer que não. Não, não, deixa de ser sempre. Pode ser isso. Aquela desilusão em específico não deixa sempre. Pode ser uma aprendizagem para várias pessoas. Ah, sim. E para isso já tem que haver um registro, seja ele qual for. Apresentar o exemplo do Kobi que matava a filha de carro. Estás a ver a Bela? Dá uma aprendizagem para terceiros, tipo, não Bela. Sim, por exemplo. Sim. Estás a ver, tipo, é mais... E para ele próprio. Porque se ele nessa situação estaria... Envolve sempre outras coisas. Não é necessariamente, ou seja, a desilusão não é necessariamente aprendizagem. Mas é necessário a aprendizagem. Isto é o que eu estou a tentar perceber. Não é o que eu estou a tentar argumentar. Eu estou a tentar perceber se isto nos leva a algum lado. Eu concordo. Eu concordo. Mas tu estás a falar no ponto de vista coletivo, como sociedade. Estás a ver? Sim. Eu estou a falar mais no... Eu concordo. Mas é que nós não aprendemos sem a sociedade. Pô, não. Sim, mas tu estás no teu mundinho, mais partes das vezes. Como tu disseste bem, a tua primeira relação altera a tua forma de viver. A sociedade também. A forma como os teus pais... Tipo, se é que se fala muito trauma familiar, não é? Essas são as pessoas mais influentes para a vida da generalidade das pessoas. As aprendizagens são feitas e é tudo comunicável. Se nós fizermos aqui uma análise abrangente de desilusão, que foi basicamente só isso que nos propusemos, e fecharmos os seres humanos num casulo, vamos estar sempre mancos, porque não vamos saber como é que isto é transmitido, como é que é aprendido, não é? Sim, o problema é quando é mal transmitido. Porque depois é aquela coisa. Pessoas que estão altamente perturbadas com desilusões passadas, depois têm filhos ou têm pessoas que são responsáveis e passam essas malícias. Ou seja, tu tens, se calhar, historicamente, uma carga que passou de geração para geração porque as pessoas não ficaram bem resolvidas. Então é, passa para um, passa para outro. E se calhar tens razão, porque nós estamos aqui a falar e nós todos estamos ligados para esta coisa que é o tempo. O que é que foi, bro? Estamos todos ligados para esta coisa que é o tempo. Vamos foder todos, agora não falo mais umas palavras. Esperaste-te no tempo. Tem motivo, ó. Tempo, sabes que não voltar. Olha, pronto, foi o podcast esta semana. Deixem like. Inscrevo. Estava a tentar chegar a algum lado com isto. Que era? Não tivais tempo. Estamos todos ligados para o tempo. Ah, mas estamos, bro. Se pensares bem, estamos todos ligados. Sim, mas estamos. E a palavra que eu arranjo foi o tempo. Porque assim, tipo, nós estávamos ligados aos nossos anos passados, estamos ligados a quem está aqui e vamos estar ligados a quem vem. Ou seja, é o tempo. É o tempo. Sim, sim, sim. Pronto, foi por isso que eu disse isso. Não sei porque foi uma piada. Não foi tanto o fraseamento quanto o tom. Foi engraçado a delivery. Pronto. E, provavelmente, se houvesse mais... E é engraçado, não pensei assim nesta forma. Pensei noutra forma, mas que... Ou seja, sobre outro olhar, mas que se calhar encaixa-se bem nisto que é. Nós hoje em dia damos muito mais, tipo, damos muito mais ênfase às doenças mentais, àquilo que torturou uma pessoa, estás a ver? As pessoas estão mais ligadas. Estas irem ao psicólogo, essas panelistas todas, muito bem. As nossas gerações futuras vão estar muito mais, tipo, preparadas do que as nossas. E do que as dos nossos pais, e do que os nossos... Porque não há nada... Espero que sim. Se isto, já está. Se isto for um positivo, ou seja, em que tu estás mesmo a conhecer a realidade e o único... E tu consegues perfeitamente articular essa realidade com a maneira de alterar o futuro e sentir-se que há uma melhoria. Pois. Ah, mas é... Desculpa, vai sempre haver uma melhoria porque é uma aprendizagem. Acá, não necessariamente. Pode não ser. Não é mais que ainda... Uma aprendizagem não é necessariamente... Então, imagina. As pessoas aprendem a ser machistas. Pois. As pessoas aprenderam a ser racistas. As pessoas aprenderam a fazer tudo de mal também. E não deixaram de aprender. É para falar? Estava-me, gostava-me... Nem é isso, nem é isso. A atitude dele foi, tipo, deixa-me pensar o que é que vou dizer. Parecia que queria... Tinha ali frases... Ah, tem razão, tem razão, tem razão. Estava, tipo, era a pensar... Estava-se a pensar numa aprendizagem. Tem razão, tem razão. Eu aprendi a fazer muita merda. Foi. É, como... Sim, tem razão. Estava a pensar isso. De facto, a aprendizagem não é boa. Aliás, não há nada que indique que aprendes alguma coisa nova será boa. Portanto, não existe necessariamente essa ligação direta. Não, tens razão, tens razão, tens razão. Sim. Estou a pensar em como é que... Mas... Tu podes ter uma visão... Muito... Falta-me o termo. Exórdia. Não, é um termo muito simples. Porquê exórdia? Podes ter uma visão muito positiva, vamos por assim, do futuro, porque me falta a palavra. E não... E não aprenderes nada com isso. Esqueci, esqueci completamente. Estupidez. Faz parte, faz parte. Vamos voltar, vamos voltar. O Chico teve uma branca. Mano, esqueci-me completamente a palavra. É do calor, bro. É normal. É do calor, bro. Tipo... O meu cérebro está aqui a fritar, tá, deu. Estou a trabalhar em horas extras. Eu acho que se pusesse aqui um ovo, eu cozi. Não é para mais estar a ser um tema tão que tens de pensar um bocado no que estás a dizer. A cabeça... É de falar de cus. É mais fácil. Não tenho de pensar. Já descaste lá? Não. Mas vou dizer de tu... Também não é falar de cus. Acho que ele não vai chegar lá, bro. Agora... Desculpa. Imagina. Tu tens um filho. Teoricamente dizem que é a coisa mais importante da tua vida. Sim. Tu vais ter. Tu podes educar o teu filho... Ou seja, o teu filho vai ser muito do teu produto. Daquilo que tu ofereces ao teu filho. Sim. Sobretudo inicialmente. Obviamente depois pode mudar, mas... Naqueles anos verdes, pronto, vai ser isso. Tu achas que... Ou seja, vai aprender contigo. São as tuas aprendizagens. Se tu... Em vez de... Educares o teu filho... Em vez de a partir de hoje nós educássemos o teu filho a dizer... Não bebas isto. Não pegues nisto. Não metas um aquilo na boca. Deixar-se o teu filho aprender por ele próprio... Tens a ver... Bro, faz o que quiseres. Vais aprender. Vais a ver. Isto vai te aleijar. Tu vais deixar de fazer. Isto vai te meter de estábua. Tu vais te cortar. Tu vais deixar de fazer isso. Tu achas que... Para aprender rápido, isso era suficiente? Ou achas que nós como sociedade íamos demorar 20 vezes mais a chegar... Tipo a evoluir como se estivesse a ser educado pelo teu pai ou pela tua mãe? Sendo que... Mas diz-me uma coisa. Aquilo que o teu pai e a tua mãe podem te educar, pode ser completamente errado. Porque lá está. Mas diz-me uma coisa. Os teus pais... Aposto que os teus pais sempre te disseram para não fumar. Desde chaval. Sim, mas os pais deles podiam ter dito uma coisa diferente. Mas fumas. Sim, mas fumar... Eu estou por estar a dizer, mas fumar é uma causa social e não uma causa... Foi a única coisa que os teus pais te disseram para não fazeres? Que tu não fizeste mesmo? Ah, disseram várias coisas. Pronto. Que eu não fiz. Ai, não fizeste? Eu estou a te aproveitar. Coisas que eles te disseram para não fazeres e que tu fizeste. Fumar foi só a única? Não, várias coisas, mas... Pronto. Mas não é... Mas... Mas... O meu pai sempre disse a minha mãe. Estás a ver? Depois de comer não vais para a água. Sim. Coisa estúpida, mas lembre-me agora. Eu durante muito tempo eu comia. E não ia para a água? Não, e não ia para a água. Estás a ver? Não ia porque achava que ia morrer. Sim. Estás a ver? Tendo em conta aquilo que os meus pais me diziam. Isso é uma aprendizagem. Errada ou certa, não sei. Mas é uma aprendizagem. E o que eu estou a dizer? Se eu não tivesse isso dos meus pais entre ir para a água e N mil merdas que eles me educaram, como é que tu serias? Porque tu ias aprender por ti próprio. Sendo que tu ias... As tuas experiências eram... Ah, eu se correr muito vou cair. Então te vou corretando, estás a ver? Eu se comer este arroz cruzado mal vou cozinhar. Tu teres as ferramentas para aprenderes por ti próprio. Estás a perceber? Não aprenderes... Ou seja, não chegaste ao quarto, quinto ano e já havias formatado como uma educação que estiveste em casa. Achas que seríamos todos mais parecidos uns com os outros? Ou todos mais... Ou seja, ou mais diferentes? Acho que seríamos mais diferentes. Porque lá está. O conhecimento que chegou aos meus pais e aos teus... e aos teus certamente também veio muito dos meios em que eles estão inseridos. Ou seja, daí vais encontrar muita semelhança. Tipo, ok, nós somos de zonas diferentes do Porto. Tipo, eu sou da periferia, eu acho que é do centro, tu és... A capital. Tu és de... Tu és de Lando Mar, és de fora do Porto, mas relativamente perto. Todos temos coisas iguais na nossa educação. E certamente houve coisas que a minha mãe me disse, que a tua mãe te disse, que a tua mãe te disse. Se não tivéssemos isso... Mas elas aprenderam, elas sabem isso porque alguém lhes disse. E essas pessoas... Alguém lhes disse a essas pessoas, neste caso aos nossos avós, porque alguém teve que experimentar as coisas, senão como é que... Ou seja, o que eu estou a dizer é isto, que é... Mas às vezes não é preciso... Quer dizer, pode haver uma experimentação, mas não é necessariamente por aí. Imagina, há experimentações que demoram mais tempo. Há, por exemplo, experimentações, imagina, no nível mais cerebral. Experimentações científicas. Há umas que demoram muito mais tempo do que outras. Para a frisa, aquela realidade, demores muito mais tempo a experimentar possíveis soluções do que outra que seja mais simples. Nessas aprendizagens de vida... Normalmente para a frisa é mais simples. Sim. Mas há umas que tu pensas que já aprendeste, porque tu tens sempre uma certa sabedoria. Nisso que estamos a falar da socialização primária, da família. Existe sempre uma noção, que também é coletiva. É o que a sociedade dita naquele momento, não é? E dentro da diversidade estavam a falar. Há 300 anos, pessoas bastante próximas a todos os níveis, exceto o económico, que depois influencia, obviamente, mas em termos de geografia, de pertença cultural, etc. Tinham um discurso completamente distinto uns para os outros. Pois sim. E a aprendizagem, pois, pode ser coletivizada. Pois, lá está. Por isso é que eu acho que, na situação em que ele diz de se não tivéssemos ninguém a educar-nos, iríamos ser todos muito mais diferentes. E iríamos aprender as coisas. Se não houvesse um fator unificado, como é a escola. Exatamente. Pronto. Mas, por exemplo, a escola não é imune... Não é só a escola. A educação também dos pais. Sim, mas imagina, se todos os nossos pais... Se nós agora... Sim. ...tivéssemos filhos e ensinássemos todos os nossos filhos dentro de casa, sem convivência... Não, atenção, não estou a falar sem convivência, percebes? Mas a aprendizagem era toda diferenciada. Ensino caseiro. Sim, mas os pais iam estar influenciados pelo ensino de alguém. Sim, mas era um ensino de uma geração atrás feito de uma forma diferente. Quando tu queres... É muito diferente tu queres ensinar uma pessoa sozinha ou uma pessoa coletivamente, uma turma. Sim. Percebes? Pronto. Há muitas dinâmicas que são completamente distintas. Claro que são. Isso pode influenciar todo o percurso. E não necessariamente... Claro que as pessoas arranjariam maneira de fazer sociedade. Se fosse por outros meios de comunicação. não é? Por exemplo, por isso é que eu acredito que tendencialmente partimos para um mundo com uma cultura cada vez menos localizada. Mais internacional. Sim, porque cada vez mais tu formulas essa cultura pela internet, não é? A partida facilita muito. O que não deixa de ser um ponto um bocado conservador de quem se diz... E a imigração? Por exemplo? Sim, sim. Mas isso acho que é mais tardio. Quer dizer, nem sei. Por acaso, não dá. Não dá para prever. Não vou criar uma ilusão, uma expectativa. Quer dizer, não. Pode ser mais tardio ou não, dependendo do país em que estejas a falar. Se tu tiveres, por exemplo, se tu nasceres em Amsterdão, tu saís à rua e tens todo o mundo na tua rua. Pois. Percebes? Ou seja, tu vais aprender com... Mano, vais aprender com as pessoas que estão à tua frente. Tu, por muito que sejas um bicho do mato, tu vais comprar tabaco, tu vais ali, vais acolá, vais... Certo. Eu caio no mar, vejo sempre as minhas pessoas. Acaso, mas eu compreendo o que estás a dizer. Nós não falámos aqui da importância da cultura várias vezes como construção de identidade. Sim, mas cultura é educação. Sim. Mas repara, nós estamos aqui até a falar de um mundo em que as pessoas eram educadas pelos pais, com recurso a quê? Ao mundo digital. Certo? Portanto, toda essa dinâmica vai criar menos apego, à partida, ao mundo físico. Por exemplo, ainda esta semana estava a ler sobre isso. Olha a arquitetura. Tu pegas no Taj Mahal, é completamente diferente do passo em Guimarães, que é completamente diferente de um edifício qualquer construído na Mongólia. Ok? Tudo diferenciado. E agora tu olhas para o espaço físico e ele é influenciado e os arranha-céus não são muito diferentes em todo lado. Por questões técnicas também, mas também por questões estéticas. Isso é o conflitante da tradição e a inovação. Estava a ouvir a falar, Bruno, e estava a pensar num mundo, imagina, daqui a 200 anos, que já, vamos, mas vai ser uma civilização super avançada. Sim. Sem contar. Quanto? A rapidez das coisas. 200 anos. Ok. Não sou para a toa, pode ser assim, então, sabe? Vamos por aí. Imagina que a escola tradicional em que as pessoas têm que sair de casa de manhã, irem aprender a estudar o meio, a matemática, a mochila às costas, vai desaparecer, estás a ver? É insustentável. E as aulas vão ser todas feitas por VR. Não, como no Matrix. Não, é tudo por sempre, está bem. Mas VR, que é uma coisa mais palpável, a gente já meteu uns óculos nos corpos, estás a ver? Para o VR. E que a educação, estás a ver? Um miúdo, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, segundo ano, vai haver, tipo, uma espécie de conselho, e esse conselho vai delinear, tipo, todo o mundo vai aprender isto, vai aprender isto, vai aprender isto, vai aprender aquilo, ou seja... É uma educação mundial. De certa forma, tu ias perder boema em maneirismo, estás a ver de locais. A cultura de muitos países. Mas tu ias, calhar, de outra forma, a ter um equilíbrio de poder e de forças, não? Porque imagina, um português está muito mais bem preparado do que um argentino. Nós podemos esgrimir aqui todos os argumentos, mas na verdade, não sabemos. Eu estou a pensar, mas vamos, tipo, tentar saber. É uma coisa que eu gostava de saber, o que é que preferias, tipo, equilíbrio de forças, sendo que a educação, nós temos a educação gratuita, mas a educação Equilíbrio de forças, entre que forças? Educacionais. Porque se a educação fosse mundial, era ter... Não havia, tipo, toda a gente recebia a mesma educação. Gratuita, a nível de educação era tudo... Toda a gente tinha que falar a mesma língua. Pois, é isso. Não, 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 atenção, não, isso não era preciso. Ah, que havia traduções... Era tudo traduzido, mas aquilo é numa língua diferente, vais assumir que a cultura à volta não se extingue, nunca vai haver, por exemplo, se estivés a falar... Não iam estar a dar a história de Portugal, porque um gajo que vive no Chile queria lá saber a história de Portugal. O que eu quero dizer é que esse caminho, esse caminho, se tu ensinas as mesmas coisas, esse caminho vai inevitavelmente dar à amálgama uniformizante, depois já é tudo igual. Sim, mas eu, por exemplo, eu vou ter... Não é bem tudo igual, o que está de fora, sim, mas em termos escolares, vai influenciar. Vamos voltar a este exame, por exemplo, nós já andámos na escola, sexto, quinto, sexto, sétimo. Oitavo. Sim. Nono. Não, oitavo. E nós, no quinto, sexto, sétimo, oitavo, temos história. E era a história de Portugal. Certo. E nós fomos aprender... História e geografia de Portugal. Era isso. História e geografia. E depois havia geografia também. Sim, é a partir do sétimo. Pronto, então vamos... Está certo, não está certo. Tinha história. Deixa-te saber se o Francisco Tô Zé é estúpido. Nós temos... Mas a parte da geografia é totalmente importante, Bruno. Não estou a falar de geografia, estou a falar de história. Não, mas pensa, são os distritos que compõem a tua cultura. Está bem, Bruno, mas tu sabe... O que é que continua? Não te faço ideia. Os risos, cara. Mano, tem água, é o Rio Doura. É o rio, é o rio. É o rio, é o rio Doura. Porque tu dizes, olha, vamos ali ao... E dizes uma praia qualquer longe de ti. Não, dizes uma praia que esteja perto. Conheceres o teu ambiente. É importante. É sobrevivência. Eu acho que se não aprendes bem na minha geografia, na escola, no 7º ano, com um banho... Se aprendes era ao fim de semana, para a praia... Eu não acho que a geografia... Ok, aprendes na escola, mas a geografia que eu conheço... Eu não sei se aprendi na escola, estás a ver? Claro que aprendes. Não, 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 não sei. Ele pode não ter aprendido nada, não podemos assumir. Mas faz parte do programa, vamos por assim. Diz-me os riscos que existem em Portugal. Não é isso. Isso estás a falar de uma parte... Castro, isso... Não passaste a entender coisas sobre o mundo... Em geografia? Em geografia, sim. É normal que o Castro não valorize os rios. A geografia não é só rios. Para os países capitais... Eu aprendi a jogar. Oh, Castro... Eu aprendi o que era a União Europeia numa aula de geografia. Em termos escolares. Perfeitamente. A sério? Tivemos decorado na altura... Não, isso aprendi em história. Acho que eram 23 países. Isso aprendi em história. Aprendes, pronto. Mas eu aprendi em geografia. Pronto, também hoje estávamos a dizer que não é que é importante isto. É... O teu modelo educacional, não é? Mas é isso que eu ia dizer. Nós aprendemos, tipo, em Portugal, a história de Portugal. Aprendemos a perspectiva do português. Sim. Esta é a perspectiva do português. Ou seja, a tua história é escrita por ti. Sim. Não. Sim. A tua história é escrita por ti. Não, a minha história é escrita... Não é escrita por mim. Bro, a história... Não, a história é escrita por ti. A história portuguesa é escrita por portugueses. Ah, sim. Tu podes ter... Portugal conquistou o Brasil. Vamos lá, por outra vez, esta merda. Portugal conquistou o Brasil. Descobriu o Brasil. Estás a ver? A história é escrita pelos portugueses. Sim, sim. Nós descobrimos o Brasil. Sim, mas... Tu vais falar com um brasileiro naquela altura... Para quem só nos está a ouvir, não fica ofendido que o Castro fez aspas com a mão. Como assim? Em descobriu. Sim, nós descobrimos. Sim, sim, sim. Só pode ser claro à tua intenção. Nós descobrimos o Brasil. Mas ele começou a primeira vez disso conquistou. Sim, e depois... E conquistámos. Nós descobrimos e conquistámos, bro. Ele corrigiu e ele disse bem. Que é como é ensinado no currículo. Ah, sim. São os descobrimentos. São os descobrimentos, sim. Ou seja, o Castro fez a última representação. Chegou lá e descobriu-se. Não é isso, mas tipo... Ok, vai de interpretações. Que sejam interpretações. Cada interpreta como quiser. Mas isso é a nossa versão da história. Tu vais falar com um brasileiro. Não com um brasileiro, pelos vistos eles não estão a sacar para isso. Mas tu vais te falar com... Mas se calhar, se fosses falar com um brasileiro de 1505 ou 1506, estás a ver? Eles tinham outra versão da história. Como foram as coisas... No ano em que foi descoberto o Brasil, não sei, foi 1506. 1500. 1500, pronto. Eles têm outra versão da história. Eles vão ter outra versão da história. Claro, obviamente. Tu tens a segunda guerra mundial, bro. Mas essa história não ficou canonificada. Tu tens os nazis. Vamos aos nazis. Não ficou. Mas tens os nazis. Vamos tipo falar da história de nazis, estás a ver? Eu já vi soldados... Já vi reportagens de soldados nazistas. A contarem a versão deles, dos factos deles. Sim. Tu aprendes a versão europeia dos factos, não é? Que é a versão que era um povo que conquistou outros povos e andava com toda a gente. Sim, mas repara, em termos de... Até estou a cantar de vender. É um jogo... Não, mas também está a falar de realidades completamente distintas. Ok? A capacidade de... De registar dados, criar narrativas e transmiti-las através do tempo, é um avanço tecnológico e cultural. É uma prática cultural que deriva de um avanço tecnológico. Daquilo que nós consideramos... Porque repara, nós consideramos que saber ler e escrever é importante. A história do mundo podia ter se enrolado de uma maneira completamente distinta. Se inventassem primeiro um mecanismo... Antes de inventarem a escrita, inventavam um mecanismo que nos permitia comunicar, ou alguém nos dava um mecanismo, imagina, alienígenas. Era completamente distinto. Mas ouve-me o que eu estou a dizer. Não sei se concordam com isto, que é... Os dados, estás a ver? A história é feita de dados mais narrativa. A narrativa é que vem da história. Mas deixa-me dizer. Pronto, mas o que acontece é que tu tens acesso à propaganda, à história desse lado. Tu ouviste a reportagem. Tu podes ir ver os julgamentos do Nuremberg. Tu podes perceber como é... Aliás, e muita gente, muita, muita gente tentou perceber como é que aquilo funcionava. E existem exatamente esses relatos em primeira mão, do outro lado. Não existe o mesmo... Não há... Há pouquíssimos registros, por exemplo, do massacre de povos indígenas. Não é? Não existem. Mas houve? Houve. E tu até... Onde é que tu vais ver esses registros? Por exemplo, eu fiz um... Tem uma pergunta. Deixa-me só dizer isto e já. Eu fiz um trabalho, uma vez, para uma disciplina. Isso foi um abuso da parte do professor e eu denunciei o que é que vocês devem fazer. Se vos quiserem fazer trabalho de investigação, quando devem fazer. Só porque é na parte, para quem ouvir isto. Eventual, porque toda a gente acaba por estar nesta posição, quando está no ensino superior. Pronto. Mas nós tínhamos que transcrever a correspondência interna de uma companhia de diamantes de Angola. Nos anos 20, ok? Angola, colónia de Portugal e aquilo eram as cartas. As cartas não. O registro diário escrito pelo responsável de determinada mina sobre o que é que se lá passava. Como vocês podem imaginar, aquilo é das leituras mais racistas que eu já vi. Puxa, seus... É que não é sequer um... Não é sequer o... Não é o vocabulário. É a forma como descreves. Não é sequer alguma coisa ao ler aquilo. Aprendes. Aprendes. Imagina se já estivesse sensibilizado para a questão. Imagina que aquilo é a primeira coisa que tu lês. Se tu vais aceitar aquilo como verdade, entendes? Mas aquilo é completamente anacrónico, entendes? Até porque não se trata só de uma questão racial. É uma questão de classe. Uma questão de quem manda e quem obedece. Sim. Quem está sentado e quem está na pedra, estás a ver? Quem recebe muito dinheiro e quem não recebe quase nada. Quem tem a vida controlada, essencialmente, e quem controla. Pronto. Nesse caso. Porque é mesmo um microcosmos. E isto para dizer o quê? Que se viu completamente o assunto. Quando eu fiz esse trabalho, estava obviamente a questionar o que fazia. Certo? Mas eu já tinha acesso a um registro. Aquele registro tinha sido escrito, mas não havia registro do outro lado. Do regime nazi, havia. Claro. Havia filme. Havia livro publicado. Há imagens. Há muito melhores mecanismos, por exemplo, para perceber táticas de guerra. Não foi uma colonização. O final da Segunda Guerra Mundial não resultou numa protocolonização. Mediadamente da União Soviética e dos Estados Unidos. Não é? Mas de uma influência que não era o mesmo, um bocadinho mais próxima, no caso da União Soviética, não era o mesmo do que uma colónia. Um estado satélite. Que é muito grave não é mesmo. Ou seja, tu hoje em dia, a grande diferença é que tu podes ter acesso ao outro lado. E por isso podes aproximar-te. Para o bem e para o mal. Repara, o Bessa, isto estava a lembrar-me esta tarde. O Bessa viveu muita cultura pela internet, mais do que nós, se calhar, porque ele viu muitos eventos ao vivo pela internet. A internet possibilitou que o Bessa, de certa forma, se sentisse incluído naquelas horas e horas e horas de classes que ele via. Por exemplo. Isso era uma coisa que ele estava a experienciar de uma forma distinta. Não estava a par. Mas quando é, por exemplo, um videojogo, quando é um fórum do Reddit em que as pessoas se politizam, entanto, onde queres chegar? Estou a perceber, estou a perceber, estou a dizer. Estou a perceber, estou a perceber. É aquilo que nós, hoje em dia, já falamos de que são as bolhas ou as caixas de ressonância. É muito difícil tu garantires uma base de entendimento comum. Eu acho que a escola podia ser, bom, eu acho que o que estás a falar é o receio da uniformização e mantens a cultura local. É, é, é tipo, e de certa forma, é uma espécie de impressão humana. Estás a ver, é tipo, sai um, sai outro igual, sai outro igual, sai outro igual, sai outro igual. Eu não concordo muito com a narrativa de que pensar fora da caixa, estás a ver, é necessariamente uma coisa boa. Eu odeio essa coisa, depois odeio. Isto foi o que aconteceu muito na pandemia, por exemplo, que as pessoas que eram anti-vacinas e eram os outros, nós é que éramos, nós, nós que nos vacinámos, não é? É que éramos os cordeirinhos, estás a ver? Essa é a narrativa de que pensar além do que nos mete a nossa, do que aquilo que nos é encutido é a maneira correta de pensar, não concordo. Mas também eu não sei se pensarmos todos da mesma maneira, em relação à maior parte das coisas, se é a coisa mais fixe para o avanço da humanidade. Por exemplo, há pessoas que são anti-vacinas, estás a ver? Tipo, eu não sei, se calhar essas pessoas têm um lugar importantíssimo na história, tipo, no pensamento coletivo, percebes? Se calhar se não houvesse pessoas anti-vacinas, nós éramos muito mais monos do que somos agora, que já somos bastante monos. Parece que eu estou a dizer, não sei se faz muito sentido o que eu estou a dizer. Claro que pode ser, imagina, imagina. Estes já não, estes já são só suficientes. Estes já não são só importantes. Já não me cabe. Já não me cabe isso na cabeça. Essas coisas não pensam necessariamente fora da caixa, no sentido em que essa frase quer dizer, essa frase quer dizer que não contraries a tua aproximação mais fidedigna à realidade, ok? E assumindo um nível básico, porque outra parte fundamental da sociedade é a confiança, assumindo um nível básico de confiança noutros seres humanos que compõem instituições, ok? Tu percebes que o método científico é algo que mais nos aproxima da realidade, que tem as suas falhas, tem as suas ilusões, lá está. Por exemplo, vamos aqui a Camila e falámos sobre o aborto. Cientificamente um feto com três meses é considerado uma criança. Mas repara, a ciência não te explica tudo. Há coisas que ainda não consegue explicar. Há um dia atrás, acho que foi mesmo ontem, segunda-feira, tiraram uma fotografia do espaço, através do novo telescópio, me lembro do nome agora que foi substituir o Hubble, que é a imagem mais fidedigna que tu alguma vez tivestes no universo. Hoje em dia, hoje, no dia de hoje, tens capacidade de responder a muito mais perguntas do que tinhas há 30 horas atrás, por exemplo. Ou seja, a tua aprendizagem... É maior. Claro, sim. Sim, mas o que eu queria dizer com isso é que a ciência é importantíssima e faz parte, eu sou uma pessoa... Mas era só responder à questão do aborto, que não está assim tão fechado, porque não é uma ciência exata, mas a discussão filosófica, que falta muito, as ciências sociais e as humanidades, fazem parte de aproximações à realidade. Não têm uma linguagem exata. Sim, mas é isso que eu estava a dizer que é... Nós, eu considero uma pessoa científica no sentido em que aquilo que a ciência diz, eu dou, tipo, eu vou por esse caminho, nunca vou pelo caminho das conspirações ou o caminho de outras teorias. Mas às vezes pode ir. Sim, mas por exemplo, eu acho que há alguns casos, a ciência simplesmente complementa o raciocínio humano. Não é a resposta final. A ciência é uma forma de raciocínio humano. Sim, pronto, complementa uma forma, sim. Não é, tipo, aborto, estás a ver? Ok, a ciência, neste momento, diz que é aos 3 meses. Estás a ver? Para mim, podia ser aos 6 ou aos 7. Ok, a ciência está aqui e está a dizer isto, mas depois tens de pensar no outro lado, que é o comportamento humano e a forma... Até que, lá está, há questões mais filosóficas. Aliás, eu acho que é muito interessante. Isso está ligado à questão daquilo que nós chamamos alma ou consciência, não é? Por isso é que o que seria mais científico seria determinar o momento exato disso. Eu vi uma merda no YouTube, que eram 5 cientistas e 5 filósofos a falar, e aí achei bem interessante. Tipo, a forma como eles pensavam de maneira diferente, mas a ideia era a mesma coisa, simplesmente complementavam-se os pensamentos. Entendo perfeitamente o que estás a dizer. Foi isso, agora passando a publicidade ao meu ídolo. Não é o meu ídolo, atenção. O Rajão? O Lex Friedman. O Lex Friedman tinha o podcast, ele chamava-se Artificial Intelligence Podcast. E eu descobri, porque ele começou a entrevistar filósofos e psicólogos e historiadores para perceber de que maneira, isso obviamente depois desenvolveu, mas para perceber de que maneira é que aquele conhecimento era paralelo, como tu bem disseste, e complementar e inovador na busca pela inteligência artificial. Por isso é que se, como aconteceu há umas semanas, se alguém com uma reputação forte começa a pensar que existe consciência num sistema digital, nós ficamos todos a perguntarmos, isto é uma mudança de paradigma. E depois a ciência, entre aspas não seja na ciência exata, vai definir o critério, mas a própria forma como tu defines o critério não é algo matematizável. Como é que tu sabes? Da consciência. Como é que sabes quando é que ela existe? Não, estou a perceber. Porque depois a tua consciência é diferente da minha, que é diferente de toda a gente. Sim, sim. para os desenvolveres, nem tens uma fórmula exata de definir quando é que isto começa. E achas que era mais proveitoso que nós tivéssemos o entendimento comum? Em algumas coisas, talvez seria. Mas já está, pois eram algumas coisas para mim. Pois. Percebes? Não quero em algumas coisas para... Só és capaz de pensar nos exemplos que te satisfariam, não é? Pois era isso, mas é isso que eu estava a dizer com os maluquinhos das vacinas, mas percebes? Eu dei este caso porque é o caso mais próximo de nós nestes últimos anos. Deixa-me só dizer... Desculpa. Não, dá, dá, dá. Só para fechar, porque começou aí, tens razão. Porque o pessoal anti-vaxxer nega aquela que é a nossa aproximação à realidade. Se tu usares todos os teus métodos da inteligência humana, tu vais encontrar problemas naquilo. Aliás, nós até temos dificuldade, e é isso que pode gerar desconfiança, nós temos dificuldade, em muitos casos, em perceber, hoje em dia, a informação é tanta, e isso é importante para aquilo que falávamos inicialmente das desilusões, porque não temos a mesma capacidade de gerir informação. Não é pelos servidores e pelas limitações técnicas, é mesmo pelas nossas limitações... O nosso filtro é que não é... Exatamente. Não é bom o suficiente para filtrar a informação. Acaba por ser biológico, ou tens um X número de conexões neuronais. Claro, obviamente. E estás habituado a funcionar de uma maneira diferente. Nós também já não evoluímos muito, se calhar se continuássemos a evoluir, por uma seleção naturalzinha, se calhar o reality show que vocês pensaram tem a ver com isso. Mas como continuássemos... Não é muito mórbido. É claro. Já lá vamos. Nós confiamos noutros seres humanos. Sim. Te confias na ciência, mas porque a ciência te dá provas, não é? Sim, 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 sim. Mas lá está, eu acho que os maluquinhos, eu acho mesmo isto, acho que os maluquinhos, esta parte da sociedade que é maluquinha, estás a ver, já acertou em algumas coisas, muitas já falhou, mas já acertaram em algumas coisas, ou seja, eu acho que... E os sucessos são sempre mais publicitados. Sim, mas eu acho... É isso, é isso, bro. Precisas do que eu estou a dizer? Tipo, já vieram com merdas que sem cabimento, obviamente já acertaram em algumas coisas, mas é por isso mesmo, é por já terem acertado em algumas coisas, que eu acho que é importante haver os maluquinhos. É importante, obviamente, nós não darmos muita atenção aos maluquinhos, mas permitir que os maluquinhos pensem à maluquinha, estás a ver? Mas numa vez... Tipo, tu is... Desculpa, bro, deixa-me só dizer, tu is para a beira de um restaurante, para a porta do restaurante insultar uma pessoa como aconteceu com a... com a temida, acho eu, que foram para... Tipo, aputei isto, aputei aquilo, estás a ver? Isso aí já passa, para menos, do limite que eu aceitava. Tu fazes barulho porque mereces fazer uma manifestação... Mas imagina, repara, nesse nível as pessoas acreditam que aquela pessoa... É uma vilagem. Exatamente. É uma pessoa mal intencionada. Pois aí também não se está só a protestar. Não, 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 mas tu podes colocar para o que estou, imagina, nós todos aqui acho que eventualmente colocámos, eu andei um bocado vidrado nisto durante uns tempos, questões sobre a origem do vírus. Sim. Mas eu acho que toda... Mas isso, eu acho que isso é o... Acho que toda a gente devia ter isso. Tipo, acho que toda a gente devia questionar. Sim, mas... Lá está, mas imagina, a generalidade das pessoas que acreditaram nisso não foi insultável, é só termos dúvidas. Claro. E a propósito exatamente desta questão... Acho que as coisas cabam-nos a nós exigir uma boa explicação. Mas imagina, e esta questão mais do Jeffrey Epstein, não sei se foi um podcast, se lê um artigo, já não sei. É que nós já usámos isto para o Jeffrey Epstein? Não, tive lá que ser para o Epstein. Tem a ver com a tua informação e com a capacidade de pensar fora da caixa, dizer, não, isto que me estão a dizer é diferente. Imagina, tu tens... E o Jeffrey Epstein é muito mais suspeito porque o teu nível de confiança na instituição, Estado, Governo, no caso, ainda por cima dos Estados Unidos ou o que é que seja, é muito, é ainda inferior, e eu acho que bem, à ciência. Correto? Confias mais, confias mais num cientista do que um político. Sim, porque a ciência supostamente é imparcial. Certo. e a propósito destas duas polémicas, vamos pôr assim, o postulado era que havia maneiras de fazer teoria da conspiração responsável e era essencialmente um esquema de detecção de padrões. Isto já aconteceu antes? Existem interesses? Existem indícios que não foram bem explicados? Neste caso, ainda por cima, por exemplo, quando é uma coisa mais política, há sempre falhas de comunicação. É isso, por exemplo, uma das pessoas para mim que eu acho mais fascinantes de sempre, estás a ver, é o David Icke, que é um gajo das cirurgias com os... É maluquinho, estás a ver? Mas no meio de que... Mas há de dizer verdades. Não sei, mas no meio de tanta maluquice, se tu conseguires teres a... se tu tiveres a capacidade de... Mano, é a mesma coisa, sabe, ele era puta da Bíblia, estás a ver? Se tu conseguires separar as águas, tu podes retirar de ali alguma mensagem, estás a ver? No caso, tinhas que vir com a Bíblia. Não, mas qualquer... E logo com uma coisa mais... Mas o David Icke tem que é o gajo super criativo e que no meio daquela loucura toda com certeza... Não, tem coisas interessantíssimas que diz. Ah, claro. Agora, se tu fores a ver tudo e tudo que ele disser for palavra, ai minha Nossa Senhora, também és... Sim, 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 mas isso também é interessante pela maneira como muito da revolução industrial, mas não só. Da maneira como nós desenvolvemos o nosso conhecimento que é a patologização da neurodivergência da doença mental, não é? Só houve um momento na história da humanidade em que se começaram a criar manicómios, em que começaste a isolar pessoas com pensamento desviante, fora. E repara que os critérios mudam muito. Ser gay já foi considerado no seu grupo de personalidade. Pois é, pois é. Coisas que hoje vendiam para nós são absolutamente impensáveis. Por isso, repara que tu tiveste uma tendência para uniformizar o discurso, correto? Essencialmente afastando-te do outro, por várias razões, não é? Mas essencialmente afastas do discurso que é desviente da pessoa que pensa fora da caixa. Fecha-la num sítio diferente do resto da sociedade, isolas. Sim. E, portanto, existe sempre a possibilidade daquelas pessoas estarem a pensar só de forma diferente. Sim, por exemplo, aquilo que a Inês que a Inês ao meio de mel falou aqui connosco. Sim, mas imagina, acho que isso é uma coisa. nomeadamente. Deixa-me só terminar. E tu vais perceber muito bem isto, pensa. Tu vês as três horas de podcast do Joe Rogan com o Kanye West. E diz, o Kanye West é completamente doido. Claro que diz. Mas tem razão. Mas eu vejo que vou ter razão em muita coisa. Não sei até que ponto é que tem razão porque muitas das coisas... Tipo, há coisas em que eu concordo e que há... Ou melhor, há coisas em que eu concordo. Há coisas que eu vejo porque é dele pensar assim mas se calhar não concordo. Mas porquê que nós falamos de razão? Imagina, ter razão. Às vezes pode ser só um pensamento tão desviante que é fascinante. Pois, mas se calhar... E tem razão naquele modo. Não, mas é isso. Ok, Há coisas em que eu concordo. Há ideias em que eu concordo. Há coisas em que ele tem... Se calhar não concordo mas percebo o porquê de ele pensar assim. E há outras em que lá está. Não concordo. É lixo. Tem que haver um filtro. Por exemplo... Em três horas do que ele vai dizer não vai ser tudo certamente proveitoso. Uma das coisas que eu mais... Que eu não curto de pizza no Kanye, estás a ver? É a forma como ele fala de sucesso. Sucesso dele. Como é que foi a energia. Ele fala de sucesso como se ele tivesse a razão de sucesso. Ou seja, eu fiz isto, eu fiz isto, eu tenho a fórmula do sucesso e vocês agora papem desta fórmula se quiserem. Tipo, eu acho fascinante ouvi-lo falar por ser a pessoa que é. Mas se não fosse o Kanye a dizer aquilo, se fosse o Miguel Milhões, que é uma pessoa com sucesso, eu não ia achar que ele era palha. Também a pessoa faz a conversa. Mas repara, o Kanye não está, no caso dele, mas não precisa de ser, não é só essa mensagem em específico que está ali em jogo. Só falei do tema, só falei especificamente de sucesso. Não, mas o que for, isso é toda uma embalagem. Entendes? Imagina, o Kanye... Sabes onde eu quero chegar? Sim, mas tu nunca és só a ideia que vendes, tu não és só a única ideia que vendes, tu és as várias ideias que vendes que combinam naquela ideia que estás a vender naquele momento. Mas também fizeste uma comparação um bocado difícil. O Kanye é Miguel Milhões, eu acho que é bastante... Não, não, não é por isso. Imagina, o Miguel Milhões ter sucesso é de certa forma palpável. O Kanye não. O Kanye é muito à base da interpretação do que é o sucesso. Tipo, o Miguel Milhões é um CEO de uma empresa. A empresa ter sucesso... O Kanye é o CEO de uma empresa. É o CEO da empresa Kanye, mas como é que tu avalias o sucesso do Kanye? Com Guito, com fama, com... Eu não, bro. Pronto, mas é isso. O sucesso do Kanye para mim não vem no Guito que ele fez. mas vem na obra que ele fez e nisso para mim... Mas isso não é palpável, bro? Pois, é isso que eu estou a dizer. O Guito dele é palpável, mas é isso que eu estou a dizer. Não, não é palpável. Vendeu muito também. Não é... É influente setor de Test of Time, ficou o tempo suficiente na ribalta para o ser. Pois, já está, também é palpável. São coisas que tu... A Runaway é um turno. É uma pedra vazio. Tu, neste caso, pegas do padrão e vês. Olha, padrões. E depois, lá está, tem a ver com algumas coisas que podem ser mais importantes para ti. Outras são confiança em instituições ou na sociedade. Quantos discos é que vendeu? Streaming, plays, etc. Isso é palpável, bro. Sim, isso é palpável. No total, na dispersão ao longo do tempo, manteve-se relevante. Sim. Entrevistas, etc. Teve lá. Teve. Sempre a ser falado na comunicação social. Sim, mas tira os números que a música tem. Mas retiras... Não, mas retiras... Tem a marca, tem a IESES. Ah, mas está bem. Mas tu retiras... Mas tu pões o Miguel Melhão nesta situação e o que é que tu sabes do Miguel Melhão? Fundador de uma empresa com muito sucesso. Não sabes mais d'água. O Kanye é muito mais... Palpavelmente é muito mais... Tem muito mais sucesso a nível palpável que o Miguel Melhão. Por variedíssimos critérios e podes ser uma pessoa que detesta o Kanye West... Sim, mas reconheces talento melhor. Sim, aliás. Sim. E não só. E repara, naquilo que a generalidade das pessoas considera sucesso, que era aquilo que estavam aí bem a questionar, o Kanye não é a única pessoa de sucesso que está à volta dele. Pá, não. Aliás, existe muito esse discurso, como eu não sou uma pessoa de sucesso, não concordo nem discordo, não sei, nunca o vivi, de te rodeares de pessoas com uma mentalidade semelhante à tua. Portanto, se rodeias com pessoas com uma mentalidade semelhante à tua na obtenção do sucesso por esses critérios, nomeadamente económicos e de estatuto, então essas pessoas vão ser todas semelhantes perto de ti. Sim, sim. E tu vais detectar um padrão. Se esse padrão está correto ou errado, é difícil dizer. Antes de mais, quero só dizer isto, quero só dizer isto, falei dele, os meus parabéns, Rajão, és doutor. É verdade, doutorou-se. E já temos aqui o Rajão, por isso, Rajão, quando quiseres voltar, és o que podes. Agora podes. Agora podes. Agora podes. Escreva nos comentários no YouTube. Parabéns, Rajão. Mas já que estamos numa transição, não tinhas uma coisa qualquer para contar hoje? Uma coisa que te aconteceu ontem que querias muito contar. Mano, foda-se, ridículo. Eram 3 da manhã, estava na sala. E antes de começares, eu preciso ir lá fora, estou a pingar deste texto. Preciso só de apanhar água. Foda-se, mano, vamos lá fora, o problema é que vais entrar, vai ser fodida mesmo. Não, trouxe isso aí já. Ok. Então o que eu tenho a dizer? Calma. Cheio de pressa, meu. Está a quedar calor. Olha, para começar, quero vos dar esta merda. Para aí, espera, deixa-me... vou falar para eles. Ah, está bem, vai, dá lá. Não é a história ainda? Não, é dizer que se puderem dar like, porque assim, estão 45 graus aqui dentro. E nós estamos aqui, mesmo de estanas. Estão mesmo a morar a camisola. E estou mal, estou mal. O Chico está pior, o S de Nossa Senhora. Atenção, eu vi a tua mensagem... Merecemos um likes de pena. Eu vi a tua mensagem a dizer, vamos gravar hoje, e não te respondi logo. Porque eu tive, tipo, mesmo assim, ei, bro, vou-te dizer com esta aveia que a lua para gravar. Se a quinta estiver pior. Pois, foi o que eu pensei. E depois disse assim, mas eu nem vi a meteorologia, isso foi uma cena mesmo irracional. Sim, você também se engana, pessoalmente essa. foi uma cena mesmo irracional. E eu vi, e só passava um bocado, eu ia, eu vou-lhe dizer que sim, por isso, tipo, mais vale dizer-lhe que sim. Portanto, perdão-nos, o corta-bruto, é o que dá a fazer podcast em época de alterações climáticas. Sim, porque isto não é normal. E nem é o corta-bruto, é o corta-bruto. É o meu like que importa. É mesmo, até o próprio, até o próprio, até o próprio, como é que eu ia dizer? O corta-bruto na conversa. Até o próprio, até o próprio podcast está pesado, porque há muito calor, não há tempo, mas calor não há, não há espaço para brincadeiras. Está a derreter o material. É o limite do humor ao calor. Olha, está a descobrir. O limite do humor é por todo o calor, filho. Não tenho piada, não há nada, acho piada a nada. Mas olha... Imagina, pode ser o frio também. Se tiver o frio, mas o frio eu rio, me falo assim... Até que ficas contente por te rires, ai, aquece-me. Estás a pensar com 2 graus, não é com menos 30, não é com menos 30, pois. Aliás, se o George Carling tivesse sido afogado, tipo, tivesse no Titânio e quando ele fosse abaixo não havia pessoas a morrer de frio lá. Era tudo a gritar-se, bro. Mas olha, porque acho que também vai ser hilariante. Não tinhas alguma coisa para nos contar? Não é hilariante, foi só uma coisa que aconteceu que eu acho que nunca me aconteceu na vida, porque acho que é fixe para trazer para aqui. Pensava que ia ser uma coisa engraçada. Não é. É pá, é ok, eu posso tentar fazer isto engraçado, mas acho que não consigo, não tenho essa capacidade. Então foi o seguinte, estava eu ontem na sala, era um pai de 3 da manhã, e fui mijar, fui à casa do banho, estava na sala, a casa do banho atrás. Logo. E de repente começa a ouvir tipo pum 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 pum. Mas esperem, na casa do banho? Não, começa a ouvir, não disse que era na casa do banho, só começa a ouvir este barulho, pum 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 pum, estás a ver? E eu achava que era tipo alienatário, estava na rua a fazer tipo um bêbado qualquer na rua, que até é estranho na minha. Na tua rua a ver bêbados? Mas tipo, peguei. Pronto, fiz o que tinha a fazer na casa do banho, cheia a sala e continuo a ouvir. Pum 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 pum. E eu achava, e olha, pensei assim para mim, olha, estão a roubar um carro. Foi o que eu achei. E um amigo meu agora tem deixado o carro dele à frente da minha casa porque a rua dele está em obra. Então eu pensei, olha, estão a roubar o carro do Henrique, que é o meu amigo. E quando abri a persiana da sala, o meu pai também abriu a persiana do quarto, ao mesmo tempo. Parece que estávamos a falar um com o outro, mas ao mesmo tempo a persiana, tipo, eu continuo a ouvir pum 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 pum, estás a ver? O meu pai começa tipo aos verros, tipo, quem é que está aí? Quem é que está aí? E eu estou tipo a ver na rua, a ver se está aqui na rua, não estava ninguém, nem o carro dele estava na rua, estás a ver? E os cães, nada. Os cães eram ratótil, exato. O meu pai vira-se para mim, que ouviu-me a fazer barulho, e disse, ó João, vai à rua. E eu tipo, vou à rua, ver o que se está a passar, tipo, de boxer, só vou à rua, ver o que se está a passar, não há ninguém na rua, mas continuas a ouvir o pum pum pum, estás a ver? E vê-se que o pum 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 vinha da casa à frente do meu vizinho. Ou seja, alguém estava a assaltar a casa do meu vizinho. Tipo, estava mesmo. Não, naquela altura, que um clique era um assalto, que tinha que ser um assalto, estava tipo os cães todos a ladrar, as ruas, as ruas já estavam todas a ser acesas, tipo, já estavam a acender. Só que para mim era tipo, ouro, isto é estúpido ser um assalto, porque pum, tipo, um assalto é sneaky sneaky, para as aversas. Era ritmado. Podem ser maus assaltando. Não era ritmado. Não, não, o caso também fez pum 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 pum. Não, não era ritmado. E continuava a falar depois pum 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 pum. Não, não era ritmado. Também não é sequência de assalto, aquilo parecia tipo um gajo que estava a dar chute só uma porta para entrar. Ok, ok. Pronto. Só que o meu pai não tem nada. Isto é que na vez não está a me ter impressão, que é, estou a ver o meu bom. O João vai lá. O João vai lá. O João vai à rua. É para dizer, os meus pais estão com Covid, então o meu pai estava no quarto a mandar-me ir. Por isso é que te mandou ir. Se não iria ele, é? E mandou, claro que ia o macho da casa. Mas mandou-me ir a mim. E eu tipo, eu até fiquei naquela, vou ver o que é que está a passar, porque na casa à frente o meu vizinho já tem uma certa idade. Tipo, e é a Urives, estás a ver, tem uma certa idade. E agora percebo que é que o Urives é importante, porque é porque o gajo estava a tentar entrar na oficina dele. Não era na casa, era na oficina. Era, tipo, a oficina está colada à casa. Sim, 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 a cócleia. Mas a piada desta merda é que eu estou, tipo, o portão da casa do meu vizinho estava fechado e assim um bocado grande, então eu comecei, tipo, a dar, tipo... Ponto a pé no portão. Não, não, não. Comecei a dar, tipo, tipo no portão de chapa é que começou a fazer muito mais barulho. O vizinho acende as luzes. Neste momento em que o vizinho acende as luzes já estão, tipo, as casas todas à volta acesas. E tu, de repente, reparas o porquê daquela rua ser uma rua de alcoviteiras, estás a ver? Tudo na janela. Tudo na janela, estás a ver? Então começa, tipo, Mas só o iam, tipo, E os cães começaram a fazer E depois, de repente, estavam, tipo, as velhas todas a dizer, Oh! 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 Os cães a ladrar e eu a bater, e eu a bater No portão do vizinho. No portão, estás a ver? E de repente, por acaso, ouvei, tipo, não consigo, vi uma forma a correr na, tipo, uma forma, uma sombra. Viste este bem ocular deste crime. Não, viste uma sombra. Viste uma sombra só e o que aconteceu? O gajo que estava a assaltar, como deve-se ter cagado toda a gente a fazer bruxa, o gajo mandou-se do telhado, ou seja, subiu o telhado e mandou-se para o descampado que está atrás da minha casa, sabes? Viste o gajo que depois foi à varanda e viu e estava o gajo tipo a mancar e ir para o centro ciclista. Conclusão. Espera, espera, espera. Roubou alguma coisa? Não, não consigo entrar. Olha, que cidadão és tu que não foste de ter um maleante? Espera aí. Ah, bro, estava por cima um manco. Um manco porque caiu, bro. Aí eu a correr atrás do maluco. Não, lá, duas facadas, mas a maluco. Eu estava, tipo, eu achei piada. O teu pai. Vai à rua, João. O que é que teu pai teria feito? O meu pai teria entrado. Não, não ia atrás do gajo mas o pai teria entrado tipo, tinha avançado o portão do meu vizinho e ia ver o que é que se estava a passar. O meu pai ia. O meu pai estava todo já tudo apareceu um calmo, não estás a ver? O convite está-me a segurar. O convite está-me a segurar. Mas é engraçado foi ver como é que os vizinhos todos acenderam todos e foi a reação igual para toda a gente. É janela, não é porta, tipo, vamos à rua fazer alguma coisa, janela. Depois veio uma velhota que veio à rua todas as vezes e dizia o que é que se passou aqui? Que eu vi um ouviu um barulho aqui embaixo esquisito mas já tinha tudo passado tudo mas no momento em que se estava a passar ou seja, o assalto toda a gente estava na varanda às três da manhã a dizer mas ninguém dizia mais que eu não sei o que é isso a definição do povo português isso é o povo da tua rua agora o que é que na tua rua faz? Nem o da rua dele é naquele momento, não é? Ah, mas porque num assalto como é que tu lidas numa pessoa? Você é que imagina a tua rua é uma rua pequena mas a tua rua ainda tem bastante pessoas a morar lá certo e conhecemos-nos todos se uma pessoa sai não, não, não pensa nisto há muita aquela coisa de vizinho portátora porque nós somos conhecermos todos os amigos nos outros e se uma pessoa vem cá fora para além de ti garanto-te que não é a única como assim? tu estavas no portão do teu vizinho a bater à chapa a bater à chapa se viesse mais um vinha outro a dona Ida Lina uma pessoa qualquer saía mas como só veio no final não veio mais ninguém foi faltava tipo mais um cada vez se for só ele eu não vou porque ainda é perigoso não sabes quantos estão lá mas se for em 3 ou 4 é muito difícil isso quanto tu percebias do que estava a acontecer estava lá lá está uma senhora de 72 anos à porta pum 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 era ela que estava no teu lugar o que é que farias? irias lá? se calhar até iria iria mais rápido se calhar se fosse um aumento de 45 se calhar não ia se calhar não ia ah está lá ele resolve depende se calhar ia porque não tinha tanto medo pois está a maneira que foi sozinho juntava-te assim em matilha mas estamos a perguntar à pessoa que foi sozinho por isso quer pôr o bandidinho dizer aos bandidinhos para não se meter em cônico naquela rua ele foi sozinho a pergunta é se alguém lá estivesse será que ele eu sei eu acho que tens razão eu acho que tens razão mas é que há uma diferença essa aprendizagem atenção eu não estava ali tipo confortável claro que não estavas nervoso estava eu não estou a ver nada são três da minha não ia tirar o fox foi o que me passou e ele ia pegar no fox foi rápido as merdas o fox é só mesmo para me ter medo para me ter medo para me ter respeito atenção se o gajo me viesse bater eu acho que o fox também foi se me batesse estás a ver se calhar se calhar se calhar ficava com medo porque tu na cabeça do fox é um gigante e é o alfa que estava lá nos cornos se calhar ele também lá nos cornos é bem o alfa tu és o beta pois és se fosse teu pai era diferente se calhar contigo ele era mais protetor porque via-te como um ele considera-se meu alfa o castro diz-lhe uma coisa qualquer ele retira-se com medo também é verdade com medo mas não sei mas são cães os cães têm aquele instinto de protetor mas vocês estão a assumir cães que têm uma relação diferente os cães não deixam de serem demais eu não estou a assumir que seria assim eu estou a dizer que há uma grande probabilidade do fox também não fazer nada ah mas é só se o bacano tivesse capacete o gajo estava morto se o ladrão tivesse de capacete o fox no gordo pizza capacetes e motas ah e se o gajo tivesse assaltado capacete eu ia proteger o bandido o bandido ia ficar toa de ruído depois iria me foder estás a ver não não mas atenção nessa situação se calhar não ias ah e aí então eu ia tirar o cão para tentar morder porque tu não tens porque estas merdas da lei a justiça é motivo porque se eu levasse o meu cão imagina o cão estava a tentar partir a porta eu se levasse o meu cão estás a ver e se o meu cão foder-se o gajo a sério eu provavelmente o juiz iria saber que eu fui pegar no cão de propósito a saber que um cão daquele tamanho poderia-me arrebentar aquele gajo é tipo é tu pegares numa arma é quase como tipo tu pegares numa faca para uma luta de mãos tu não podes fazer isso mas isso não é por aí isto isto é que é o problema da globalização isso é tudo igual o sistema de judiciar português não é igual aos outros e é bro não é o cão é uma arma o cão é uma arma não sei tu tens que passear o teu cão com com Alzheimer devia sempre ele tinha que passear com o cão com Alzheimer pronto então já é distinto porque isso tem a ver com a força da mandíbula acho que não não pode ser agressivo também há fatores que também há fatores sim mas tu quando tiveres força de mandíbula há discriminação racial pois há mas a melhor coisa foi um dia a seguir hoje acordei e o meu pai estava a falar com o meu irmão e disse ai teu irmão foi lá ontem que homem e eu estava a pensar para mim oh pai eu estava tipo com o cão meio apertado não ia fazer nada eu estava todo caiado lá então sei que foste fui numa de tipo fui com o pé para trás estás a ver não interessa olha coragem na tua rua não moram seis pessoas tu tens um prédio relativamente grande que também estava tudo bom a tua rua não é uma rua só de moradias em que tens seis moradias e tens seis famílias não de toda a gente que estava ali eras a única pessoa que foste independentemente de estar da tua porque eu morar de merda também é verdade eu estava acordado mas não bro não 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 porque toda a gente estava acordada porque para haver luzes ligadas não eras o único não foram acordado eu estava para um cigarro castro mas admira a tua coragem a coragem é perceber o teu medo e lidar sobre ele exatamente não teres medo é estupidez exatamente ali era estupidez é uma ou duas exatamente por tu teres medo por tu teres medo e por teres-te de coragem é que se calhar não saltaste o portão do teu vizinho e foste porque isso era não ter medo ter medo foi tu foste fazer barulho porque estava a sopar e mandou-se eu estava no chão olha e isso também é o medo porque ele não sabe sabes o escampato está atrás dele é muito grande é todo é todo é todo é todo porque eu acho que ele deve ter ouviu os brincos de outro quer dizer e tu nem foste tentar apanhá-lo nem socorrê-lo pois manda-lhe de bom evadido morto clipe não mas atenção eu acho que o que pode ter acontecido foi o gajo porque imagina tu vês para a rua porque a rua tem luz mas tu não vês para a rua nem porque está tudo apagado eu via tipo movimento ou seja sombras assim a mexer mas uma coisa muito muito subtil o que pode ter acontecido foi ele viu tudo acender ficou com medo ia para a rua viu-me na rua viu um gajo na rua e viu tudo com luzes na rua a fumar um cigarro trunco nua tu foste cigarro fui eu estava cigarro trunco nua tipo deve-se ter assustado viu toda a gente aos berros cães a ladrar então tipo subiu mais rápido e foi isso que eu acho que pode ter acontecido tipo imagina mas atenção se o gajo morria estás a ver eu se calhar ia estar aqui com peso na consciência pois imagina o gajo tinha mesmo que roubar estava com dificuldade sei lá a vida do gajo estás a ver não queria que o gajo morresse é isso que eu perguntei então nem um foste socorrer nem foste tentar apanhá-lo por por respeito à propriedade do teu vizinho podes ser uma pessoa anti-propriedade e isso não faz diferença mas és a favor sempre da vida humana e vais socorrer o teu problema ali pois se calhar devia se calhar se fosse mais mas não tenho nem pensado o extremo disto o extremo disto é um médico no campo de guerra e não tem olha e não tem isso eu estava na sala só a ver que filme o X-Horange estava lá na TV assim no bro vocês já estão 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 os dois interrogados mas tu não aprendeste nada nada quer dizer aprendeste o pacifismo tu não foste agressivo eu não fiz nada imagina se em vez de fazer esse filme era tipo os bravos do pelotão os X-Pandables era ele a ir às rodas dos carros por os dedos pretos mas como era um filme sobre um gajo que era todo pacifista pronto não vou fazer nada ele fugiu mas pronto foi isso que se passou é uma boa história porque nunca aconteceu nunca tive eu também não mas nunca tive mais história mas um calerrobo em que toda a gente deu fé que estava é engraçado é engraçado mas achas que a qualidade dos assaltantes em quando o mar está a reduzir é? não sei bro espero que sim que era da maneira que roubou menos mas não sei e lá está bro porque foi tão esquisito normalmente é tudo foi tão esquisito foi muito barulho para um assaltante aquelas horas da noite porque assim vai ocorrer toda a gente e pronto se calhar abrou o olho se calhar estava bem a precisar mas entretanto o teu vizinho disse que o que eu estava a fazer era arrombar a porta disse disse a mão de manhã que estava a porta toda a folida e se eu estivesse numa sessão de BDSM e isso é a história que ele conta para desviar a atenção e a pessoa que ele viu a malhar estava a fugir também mas era para não serem descobertos estava numa hora não, não, não era a terceira pessoa não, não, não aquilo correu mal aquilo correu mal e o gajo estava na verdade a fugir do teu vizinho porque o estava a espancar já ele dizia a safe word e o teu vizinho não parava então ele conseguiu libertar-se das amarras ele não estava ele não estava a cochear por ter caído do telhado por exemplo por exemplo por isso é que eu estava a ver aquela música faz o meu vou tampar o meu trampolim assim imagina pode ser um cenário uma cabra desses se calhar o gajo podia estar a fugir da cave estava preso na cave por exemplo olha aí o pum 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 soltou-se era para se soltar e foi vindo-me em careca estás a ver a fumar um cigarro pensava que eu era a fazer a parte de ali então me quis fugir a polícia foi lá não, mas eu disse o gajo estava na polícia e eu disse ah não valia a pena o cara já estava lá ao fundo muito suspeito muito suspeito muito suspeito não, não, não isso é muito suspeito eles iam ver a porta blindada mas eles iam virar-se a moga delas eram por dentro exatamente mas por acaso aconteceu eu até disse no final que depois eu te ia falar um bocado com ele disse mas não acha que é melhor chamar a polícia porque assim pode ter desaparecido alguma coisa em casa e ele disse que não valia a pena porque já não estava a valer ninguém e já era muito torno jogando pela lei da probabilidade vizinho do castro espero que consiga dormir descansado assaltante espero que também veja isto correu mal mas se for vítima e atenção eu para o próximo se o que aconteceu eu não vou já deixa claro para a próxima o teu pai já não tem Covid vai ou não mas se fosse o meu pai eu ia ia escolar mas aí até o teu irmão ia se calhar o meu irmão estava nas quintas já estava a dormir para a terrapé há 3 horas ele não ouviu nada nem sei como é que é possível não ter ouvido nada agora é cansado estava cansado de trabalho e é coitado mas se fosse o meu pai eu ia era obrigado a ir esquecer mesmo que não quisesse Castro obrigado pela partida nada espero que tenham gostado de todos olha vês como o cotidiano pode ser interessante olha foi eu senti-me vivo já não sentia vivo assim há tão pouco não sentia assim com aquele adrenalina qualquer pessoa pode ter histórias interessantes para contar sim sim mas é de facto é uma boa história para contar não é um assalto é fixe estou a ser estou a fazer uma retrospectiva e estou a pegar naquela conversa com a Carla ou o Pedro Nini sobre o desinteresse tu tens episódios interessantes na tua vida e folgo muito que os partilhas connosco olha a última coisa que eu pensei antes de ver a vida vou morrer vou deixar o podcast vou morrer aqui esfaqueado a primeira coisa que pensei nunca mais vai afogado em sangue vou encerrar esta sessão se me permitirem meus irmãos em nuance podcast religioso no mundo e vamos gravar o Patreon que terá reality shows à mistura e pronto e é isso oh piflas comporta-te ia se esquecer não ia ah não ok eu não queria que isto acontecesse se calhar havia um episódio mas eu acho que olha estava um excelente estava um bom filme mas isto era mais para um filme quem quiser para um filme pode pegar o que era 10 pessoas 10 filhos estás a ver e estavam os filhos dessas 10 pessoas numa roda e tu tinhas de estar com a mão em cima da cabeça do teu filho ok quando desistizes teu filho morria que pesado não houve agora o nível de sofrimento que tu tinhas que estar há uma coisa de uma carva de facto porém eu acho que a nível de comportamento humano mano eu acho que era excelente dividias aquilo em 5 áreas ok cada área tinha um governo um governo que tu conhecias tu estavas a criar um mundo num laboratório e a única noção que tu tinhas a tua maneira de ter novidades sobre esse mundo era ler notícias basicamente sim era uma síntese geral das dinâmicas populares era interessante sabem como não sei se já viram Jersey Shore e Jordi Shore claro eles tinham trabalhos mas eram sempre trabalhos muito interessantes em que envolvia-los a apanharem fardas certo pronto então imaginem que era uma casa na praia com 12 13 pessoas imagina assim e eles tinham trabalhos mas esta vez a sério isso pode ser para dar problemas com os direitos humanos não é? não estou a dizer tem mais piada porque a escolha a escolha é tua tudo o que é escolha num reality show tem mais piada às vezes eles forçam a escolha 10 mil euros todas as noites beijo para a noite fora o dinheiro do dia de trabalho 10 mil euros o dinheiro não soubesse o dinheiro não soubesse não soubesse Obrigado.